Boa noite, pessoal. Boa noite, Lavras. Boa noite a todas as cidades aqui da região. Boa noite para você e sua casa, cumprindo a quarentena e também passando esse momento difícil. E hoje é com muita alegria que a gente vem tentar levar um pouquinho também de alegria para vocês que estão aí do outro lado, acompanhando no nosso canal no YouTube. Sejam lindos. Recanto Paraíso oferece Lavras Live Show. Para começar, vou me apresentar a Janaína Paiva aqui hoje para vocês. Hoje eu vou ser a comunicadora, levando beijo, abraço. Já você que já conectou conosco aí no YouTube, vai mandando o seu alô, vai mandando o seu abraço, vai dando a sua opinião, né? A gente está aqui com muita alegria e muita dedicação para começar essa noite incrível. E para começar essa noite, os intuitos das lives, né? A gente está tendo muita live agora. E essa live de hoje é muito legal o intuito dela, gente. Presta bem atenção, você de Lavras e toda a região. Olha só, a Prefeitura Municipal de Lavras criou um banco de alimentos aqui para a cidade, para poder ajudar as pessoas mais necessitadas, né? A gente que está passando por essa pandemia sobre esse Covid-19, todo mundo está enfrentando junto aí, da maneira que pode. E se você pode fazer a sua doação, ajude lá no Banco de Alimentos de Lavras. Então, essa live hoje, todas as doações que a gente receber, vai para o Banco de Alimentos de Lavras. Seja em dinheiro, seja em roupa, seja em alimento, cestas básicas. Você pode começar a fazer a sua doação através aí do YouTube. Pode mandar um texto. Eu tenho uma pessoa aqui, quero mandar um abraço para a Letícia, que está me acompanhando aí. Vai fazer a comunicação comigo. Vou mandar muito alô para vocês. E, é claro, agradecer sempre as doações. Olha só, para quem quiser fazer essa doação, ah, gente, eu quero fazer essa doação agora. Então, eu vou passar o WhatsApp, que é do Regis, mandar um abraço para o Regis, do Recanto Paraíso. É o 359-8704-0002. Você pode fazer a sua doação através desse WhatsApp. Dinheiro, roupa, alimento, cesta básica, o que você puder ajudar, beleza? Janaína Paiva, como é que faz com a doação do QR Code? O QR Code, manda um joinha aí para mim, para ver se está aparecendo na sua tela. QR Code que está aparecendo aí. Você pode fazer a sua doação em dinheiro. É só apontar a tela do telefone aí e faça a sua doação. Ah, mas eu preciso doar quanto? Quanto você conseguir. Quanto você quiser, beleza? Fácil, simples. E tem uma novidade. Para começar a Lavras Live Show, todo mundo que fizer a doação através do QR Code vai estar concorrendo a uma Cachaça 2 Mineiros. Está até aqui, depois eu vou pedir para a produção dar um zoom ali. O barrilzinho está ali, está bonito e ele pode ser seu. É só fazer através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É a Cachaça 2 Mineiros de Itumirim. Depois eu passo mais informações para vocês, hein? A Cachaça está ganhando região aqui, hein, gente? Depois eu não posso experimentar, mas depois que acabar a live, vou experimentar. Beleza. Eu vou agradecer aos nossos parceiros, porque sem eles, nada disso poderia ser possível. O empenho de vocês, graças às doações de vocês, a equipe que produziu, está produzindo isso aqui faz três dias. O pessoal está agarrado. Depois vocês vão conferir comigo o cenário, está maravilhoso. E aqui vai alguns agradecimentos, olha só. O produto está pertinho aqui para mim. Quero pedir para vocês mostrarem o meu look. Eu cheguei aqui em Lavras, fui muito bem recebida. E o look que eu estou hoje é da Showroom e Showroom Choice. Porque eu estou também com o lançamento aqui no meu pezinho, não sei se está pegando agora. Lançamento aqui, olha, desse coturno maravilhoso que vocês encontram na loja Showroom e Showroom Choice. Sem contar o brilho, né? Porque se não for para brilhar, eu nem saio de casa. E eu saí só para vir fazer essa live para vocês, viu, gente? E também, agora aqui no rostinho, vou agradecer a Camarim, Centro de Produções e Estética. Eu fui muito bem recebida. As meninas fizeram a produção do meu cabelo, da minha maquiagem. E depois eu também vou dar mais informações para vocês. Agradecer aos músicos que vão estar conosco aqui hoje. O Diego Oliveira, nosso primeiro músico. Daqui a pouco tem muita música para vocês. Bruno Reis e Felipe Souza. Sem contar que música, a gente também conta com a colaboração dos músicos. É o João Henrique no violão, o Márcio Jonas no baixo, Igor Tadeu na bateria e o Tavinho na sanfona. Vocês acabaram de acompanhar aqui os nossos agradecimentos, né? Produção, live ao vivo desse jeito mesmo. Vou pegar aqui. Para a gente dar abertura no Lavras Live Show, gostaria de agradecer Alfredo Lanches, Bendita Carnes Especiais, Cachaça Dois Irmãos, Centro Automotivo, Clear Clean, Corpal Tratores, Equinox Tecnologia, Fasa Assistência Técnica e Som Automotivo. Aloitei-se, alô Sairon, um abraço para vocês. Também, Ideal Todos, Inova Bikes, Garcia Churrasco Especial. Daniel, que depois a gente vai mostrar aqui, né? Está saindo um negócio jeitado ali, gente. Camarim Centro de Produções Estética, Lima Material de Construção, Locadora Lavras, Lohane Dermopigmentação, alô Lohane, um beijo para você, viu? Marcenaria Barreto, Maxwell Motos, Ousadia Drink, Posto Santo Antônio, Quintas da Barra Vinícola, R2 Eventos e Decorações. Na hora que vocês conferirem a primeira atração, vocês vão ver que decoração maravilhosa que está aqui, gente. Selaria Esteio, Showroom e Showroom Choice, Vidros Cambraia e Viva Eventos. Beleza? Olha só, tudo certo? Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos colaboradores. E fique agora, ó, já vou apresentar para vocês. Vai seguindo, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, marca aí, Janaína Paiva Oficial. E marca o nosso primeiro cantor da noite, ele que está lá no arroba, Diego Oliveira, cantor. Marca aí, gente, marca todo mundo. Marca o Recanto Paraíso, que a gente vai ter muitas noites como essa, porque se você também, né, quiser, está pensando em fazer sua live aí, quiser contratar os serviços... Está aqui, já é ao vivo desse jeito mesmo, viu, gente? Está aqui, ó, sonorização, Juninho Bravo. Alô, Juninho! Parabéns por esse evento, parabéns pela sua equipe, porque sozinho ninguém faz nada, né? Juninho, parabéns por tudo. E está aqui o telefone, é 359-8816-3637. E agora, chega de falação, eu volto só depois, porque agora tem muita música com ele. Tudo pronto? Atenção, Recanto Paraíso apresenta Lavras Live Show com ele, Diogo Oliveira. Seja muito bem-vindo. Alô, Lavras Live Show! Boa noite, tu! Deixa a gente entrar na sua casa. Sim, vai. Eu quis voar além do sol Tentar as mãos no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar, mas não achei Terra firme pra viver E assim fiquei sem direção Foi tarde pra me arrepender Dessa distância de você Eu te perdi de vez pra ser Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Você que tá em casa pode jogar a mãozinha pro alto assim Toquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra ser Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar Que não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer por quê Troquei o seu amor por nada Ah, o que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada A C.S.B. Deixei você Deixei você Deixei você Nem mesmo sei dizer Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Com a solidão dando risada Muito top Muito chique Parabenizar também a banda Aquela turminha Famosa aqui de Lavras Alô João Henrique Alô Tavinho Alô Marciudione Igor Tadeu Só os fera aí hoje Daqui a pouco também vai ter Bruno Reis ao vivo aqui Pra vocês também Chique demais Mas vai ter também Nosso amigo Lá de Nazareno Êêêêêêêê O trem vai ficar chique aqui Viu Gente Então vamos Tocar a música aí Vamos tocar Que depois não é conversa Boa noite, gente Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Por que você se esconde da minha paixão? Sembra voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Vou deixar vocês cantarem com a gente, vai! Você deve estar com medo Digo nunca que seu amor Sempre finge Nada sentiu na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Deigo a você Que se escondeu Não sei por que o amor que era tão grande Foi ver cantar sim Você deve estar com medo Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu na hora de amar Se entender A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Não sei por que o sol se afastando no horizonte Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Não sei por que o sol se afastando no horizonte Não sei por que o sol se afastando no horizonte Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil É difícil conter o desejo De te encontrar E nos campos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saia de mim sem medo E eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma dança Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas é tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Traz uma pinga pra nós aí Põe na conta do Conar E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Foi uma dança Foi uma dança Foi uma dança Eu consigo Eu consigo Te esquecer Chique Bom que é ao vivo, gente Aí A gente pode errar à vontade Pode trazer uma colinha, não pode? Vai ter música aí que eu vou ter que ganhar a letra aqui Porque o trem tá feio Cinco Essa aqui é o Igor que gosta, né Igor? Ô gente, vai interagindo com a gente aí também Lembrando vocês que o intuito da live é doação A joia Turma, pode interagindo aí Vai pedindo música pra gente também, viu gente? Manda sua música aí Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Não prometo te esperar Te deixo livre pra viver Oh, tá branco pra lá Eu vou te esquecer De te machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade Vou dormir Com você E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Só quero que você seja feliz Se tem um novo em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo ler Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou Te esquecer Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade Vou dormir Com você E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Amor Amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E treinjeitado E treinjeitado, viu? Mandar um abraço aí pro meu amigo Felipe Souza Vai cantar aqui com a gente daqui a pouco também Felipe Souza de Nazaré Ô Felipe, você desculpa eu ter esquecido seu nome porque bate um cara de nervosismo aqui já tem o quê? Tem mais ou menos um mês que não canta Conto frio também um gato apesar de ter uma fogueira aqui mas eu sou mais friorento que minha avó Aí o trem fica feio Essa aqui eu vou cantar olhando a letra porque eu não sei a letra Vocês me desculpem A briga foi feia Só o comecinho Depois nós vamos embora Era só você ter pedido desculpa E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas bocas Deve estar fazendo mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Que quando eu descobri você andava lá Me obrigando a terminar Assim vai A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem E uma discussão Eu não tava terminando não Você A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Mas eu não Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Obrigado Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que E me obrigando a terminar Vou mostrar uma coisa pra galera aqui Vem cá Vem cá Olha aqui que trem A briga é feia Mas esse trem aqui é bonito demais Vem Oh, trem jeitaço Manda um abraço pra galera do Ai que fome Pensa no trem jeitado A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem E uma discussão Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não A briga foi feia Pensa num trem jeitado E as três batidas Ai vamos Vamos fazer as três batidas Essa aqui é triste O caboclo O caboclo já tá sofrendo Ainda por cima vai ser roubada Eu tô chorando Eu tô chorando com tudo que toca no rádio E quando rio era um bandido Falou pequenininho Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Aô Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado chorando Com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Vai! Três batidas no meu vidro Quando rio era um bandido Falou pedendo Que se eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Três batidas no meu vidro Falou pedendo Eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida E deixa as bebidas Acabou Já tá na pior da manhã O cara ainda para pra roubar ele ainda Aí o trem fica feio Alô Janaína Paiva Bom que tem você aqui Pra ir falando pra turma Anunciando os patrocinadores Ao vivo é assim mesmo Aqui usa o meu O que é 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 o que é? Pronto. Opa! Prontinho. Chegou aqui? Estamos corrigindo aqui. Atenção. Aê! Deu? Gente, é ao vivo, viu? Vocês aí que acompanham as lives dos artistas, os maiores. Acontece de tudo aqui nos bastidores. A gente correndo para lá e para cá. Juninho bravo aqui. Está ficando bravo o negócio aqui. Está ficando bravo. Mas ao vivo é desse jeito mesmo. O Diego. Quero fazer uma correção. No começo chamei ele de Diogo. Agora é Diego, viu, gente? É Diego. Já estou acostumado já. Ô, Diego, passa álcool em gel aí, né, gente? Lembrando que aqui a nossa equipe está seguindo as ordens da Organização Mundial da Saúde. O pessoal está com álcool em gel. A gente, eu como estou apresentando o cantor aqui, né? Está usando álcool em gel para a gente aqui. Pessoal, produção, tudo já ajeitou aqui. Olha só, quero pedir para a produção aqui. Filma para mim, por favor, esse barrilzinho aqui que está em cima da mesa. Está aí, ó, gente. Quem estiver fazendo a doação através do QR Code, vocês que estão fazendo a doação, vai estar concorrendo a esse barril da Cachaça Dois Mineiros, viu? A Cachaça Dois Mineiros, que é de Itumirim. E eu já vou deixar o telefone de contato, porque eles estão chegando aqui em Lavras e toda a região. É o 359-9865-6006. Vou repetir. 359-9865-6006. Cachaça Dois Mineiros, vai fazendo a sua doação, vai nos ajudando, faz a doação que você puder, viu, gente? Não tem, a gente não estipulou um valor. Então, se você puder doar R$ 5, R$ 10, R$ 20, faça a sua doação e daqui a pouco vocês vão poder participar deste sorteio. Também tem um recadinho aqui, olha aqui na minha mão, ó, bonezinho bonito, né? Ai, que fome! Olha só, esse aplicativo, em parceria com a nossa live, opa, opa, Lavras Live Show, está oferecendo 15% de desconto para você que entrar agora no aplicativo e fazer o seu pedido. Lembrando que é Delivery, o melhor aplicativo aqui de Lavras. Ai, que fome! Você ganha 15% de desconto, tá? E também, recadinho, hein? É limitado, então peça o seu. Daqui a pouco eu vou dar mais especificação para você, para vocês que estão aí, né? Ó, lembrando também que agora nós iniciamos com o Diego Oliveira, está top, está de parabéns. Já comecei a receber abraço e beijo. Vou mandar um beijo aí para você da cidade de Boa Esperança. Alô, Tiago Poeta, meu amigo. Ele que tem um canal chamado Divulga Sertanejo, acabou de divulgar a nossa live lá. Também mandou para todos os contatos no WhatsApp. Vai mandando o nosso link aí, manda, acesse a live nossa. Viu, Tiago? Obrigada. E também mandar um abraço para o João Lima, da Serra FM. O João que está ligadinho conosco. Está bombando, está também participando através do WhatsApp. Muito obrigada, João Lima. O cupom... Alô, produção? Cupom live. Ah, exatamente. Muito bem. Estou sendo lembrada aqui pela produção. Para você que quer ganhar os 15% de desconto, é só escrever live. Tá, gente? Live. Aí você ganha 15% de desconto. Produção, fala para mim o nome. Não, com o nome do cara lá que pediu? Mandar um abraço. Rafael? Alô, Rafael. Um abraço para vocês, hein? E daqui a pouco eu volto. E mais uma vez aí, desculpa que a gente está ao vivo. E é dessa forma mesmo. É desse jeitinho que a gente quer entrar na casa de vocês. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é para o Banco de Alimentos de Lavras. Não esqueça de fazer a sua doação também. Dinheiro, pode fazer também a doação através de roupa, alimento. Pode ir na Prefeitura Municipal de Lavras. Muito obrigada ao apoio. Ou também mandar o WhatsApp aí do Regis. É o 359-8704-0002. Faça a sua doação através desse WhatsApp também. Chega de falar. Vem para cá, Diego Oliveira. Bora cantar para a gente? Obrigado, Janaína. Bora. Vou passar álcool em gel ali, viu? Opa, eu também. Passa álcool em gel e agora vai com muita música com você. Diego agora, né? Isso, gente. Acessa lá. Olha só, Diego Oliveira no Instagram, viu, gente? Anotei aqui, ó. Diego Oliveira, cantor. Cantor. Isso aí. Beleza, show de bola. Está arrasando. Obrigada, viu? Valeu, obrigado. Valeu, Janaína. Essa aqui é novinha, vai. Eu chorei demais Corri atrás Se eu quase morri por ti Mas eu não morro mais Sabe quando uma foi a casa da senhora Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Jorge Matê Sabe quando uma foi a casa da senhora Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua Vamos ao vivo que é assim mesmo Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior percepção A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua Como é que ainda tem coragem Que me dê um traixão E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um ronando sem resposta é resposta Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Arrasta a cadeira da sua casa aí Arrasta seu sofá Já foi a maior alegria do meu coração Deve virou minha maior percepção Devia me pensar Se trocar uma visão Como é que ainda tem coragem Perder outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não Será que tá difícil de entender Que um ronando sem resposta é resposta Será que tá difícil de entender Que um ronando sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão Você só gosta de quem O Japão Vamos aproveitar esse ritminho assim Alô banda Vamos fazer bebe e vem me procurar Vai tá, vamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Daquele jeitinho, vai Vamos aproveitar esse ritminho mais animado assim Vou tirar a jaqueta agora Eu sei que você fala por aí que eu não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração Meu corpo era sua direção O nosso objetivo era não ganhar Se sentiu a vontade Então a madrugada Nas ruas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E me vê nada errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Tão leve e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração Meu corpo era sua direção O nosso objetivo era não ganhar Mas tá sentindo faltada Como uma rodada Nas ruas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E me vê o que tá errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Tão leve e vem me procurar Você vem me procurar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das ruas pela casa Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E me vê nada errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe aí vai Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Uh, 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 uh É música chique, viu? Aí sai a rodada Essa música é chique no último Fake News Segura assim, vai Dá pra sair acreditando em tudo Com o seu livro aí não, hein? Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentir é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha ou não? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Você tem razão E te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixá Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixá Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha ou não? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Mais ou menos isso E te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse orixá Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água E te esquecer Tá escrito nesse orixá Que eu não superei Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Não sai com água Amor não sai com água Amor não sai com nada Você da minha vida Mas amor É Ô gente Lembrando que o intuito principal da live aqui é São doações Tá jóia? Então você pode doar O QR Code tá no canto da tela aí Tá jóia? E quem quiser fazer pedido também Entrar em contato com a gente aí Pedir música Mandar um abraço Pode ficar à vontade Tá jóia? Vai falando aí que a gente vai Interagindo de cá Beleza? Vamos tentar fazer uma Uma música diferente aqui agora Eu sou bem fã De um Zezé Viu? Pra quem gosta de um Zezé De Camargo aí Não canto tom original não Mas é uns cinquenta tom pra trás Mas tá bom, né? Pensa numa música bonita Mais uma vez Coração esquece tudo que você Volto com esse amor insano Sem pensar A recorreção Já sabe Mas é paixão Acontece aqui pros meus amigos Leomar Sandriano Nunca vi uns camarada aqui perto Aqui cantar Um Zezé de Camargo Igual o Leomar Sandriano Tá pra nascer, né? Acontecer Sempre acabo me envolvendo Com você Agora a voz tá esquentando Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no mundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre guardar Como se a saudade fosse E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Que me leve, vai Que me leve pela vez No coração O senso da missão O mundo pra você Não importa se é um sonho Pelo abenço Mas é paixão E essas coisas Se esses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar E como se no fundo Eu não pudesse existir Toda vez que volto Eu te vejo Sempre guardar E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Eu amo Amo você Uma do Zé Henrique Gabriel agora, vai Vamos fazer um Zé Henrique Gabriel agora, vai Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Com o mundo Fico triste Fico triste Sem você Nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz O seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser em mim Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino E dó 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 Meu destino Assim vou vivendo Levando na paz Assim meu destino Olhos rasos Tava com sede de amor Coração pra mim Na mesma janela Que eu tive partindo E que eu fiquei chorando Caído de amor E qualquer fim de tarde Estarei te esperando Nunca mais tranquei a porta Desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Na, na Na, na Na, na Na, na A noite chega e traz a luz O seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser em mim Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Subiu, vai! Assim vou vivendo Levando na casa Sigo meu cinto Olhos rasos Tava com sede de amor Coração faminto Da mesma janela, vai! Que eu tive partindo E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei Te esperando Quem gostou solta um gritinho aí Galera de casa Oi gente, prazerzão estar aqui com vocês Mais uma vez parabenizar aqui a organização do Labras Live Show Parabenizar aqui mais uma vez Alô Juninho Bravo Companhia aí, parabéns Produção top, chique demais da conta Classe A, viu? Padrão Top Vamos lembrar um Jorge Matheus aqui agora Bom da Live Que nós podemos tocar uns trem Muito louco Oh, música Quem lembra já cantou muitas amantes Tem um pedaço do meu peito bem rolado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma assim, ninguém te vê Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Fico nessa estrada Não aguento mais Passo o dia, passo a noite Tô apaixonado, coração E dessa vez tudo já ganhou nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo dia e noite Tem um pedaço do meu peito bem rolado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me pego nessa estrada, eu não aguento mais Passo o dia, passo a noite Tô apaixonado, coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo já ganhou nada de... Não E passo o dia, passo a noite O coração no peito sofre sem você do lado E saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Dá um C maior, vai Um C maior, C maior Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego todo Amor sem você comer A vida Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor com você é tudo o que eu preciso Com você eu tô no céu Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego todo Não sei mais ver minha vida sem você por pé Amor sem você comer A vida é um deserto Esse cabelo Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego todo Amor sem você comer Assim vai E você foi no céu a minha estrela preferida Que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia se vê E você foi no céu a minha estrela preferida Você foi tudo o que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Aquele lazão Uh! Alô banda, puxa um lazinho, um lazinho Nesse mesmo ritmo, desse mesmo jeito, vai Um lazão, vai Criminosa Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida Bem atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Joga a mão pro Alteve Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Como é bom poder te amar O reação, vai Segura aí, segura aí Não há desejo nesse teu olhar Que incendeia o meu coração Esse se revela em um simples verso Qual será sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao seu O meu vício Mania Eu desendei os mistérios do seu coração Eu desendei os mistérios do seu coração Eu desendei os mistérios do seu coração Quinto 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 com esta saudade Olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show setada na cama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Se estou com S de saudade Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Você está com S de saudade É a mesma coisa que você colocar um arroz doce no angu Ei, cheguei Estou chegando Está legal? A produção aqui, o pessoal está me acompanhando É ao vivo, né, gente? É ao vivo a minha produção Agradecer aqui a Juninho Brava Todo mundo aí que está trabalhando a produção Muito obrigada Olha só O Diego está mandando bem demais, né, Diego? Parabéns E pra gente dar continuidade a essa live Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí no chat do YouTube A galera mandando mensagem O pessoal aí falando Está gostando da live? Está gostando do cenário? Manda um joinha aí pra gente Está gostando da música? Quer pedir música? Manda aí pra gente, viu? Olha só, queria agradecer A produção aqui é ligeira, ó Alfredo Lanches Alô, Alfredo Lanches O melhor sanduíche da cidade Produtos com melhor qualidade e procedência Pode confirmar, viu, gente? Pede lá no Alfredo Lanches Muito obrigada, viu? Pela nossa parceria Deu pra ver a Kombi aí? Pegou? Produção está chique demais Obrigada, viu? O cenário está bonito demais, né, gente? A live em si está muito linda Parabéns mais uma vez A todos os organizadores E muito obrigada por convidar a Janaína Paiva Pra fazer parte desse cenário aqui Em breve com mais novidades aqui na cidade de Lavras Conferi aqui pra vocês Olha só Bendita carnes especiais Chique, hein? Ó Cortes bovinos de angus e nelore Linguiças artesanais sem conservantes Além de todo tipo de acompanhamento Para fazer da sua refeição Uma verdadeira experiência gastronômica Carnes macias com procedência e sabor garantido Além do churrasco do final de semana A bendita oferece a você Os tradicionais cortes de carnes Para facilitar sua rotina E garantir um sabor delicioso Aos seus pratos do dia a dia A bendita carnes especiais É fruto de uma trajetória de amor E dedicação artesanal Uma experiência familiar da cidade de Perdões Que resultou em uma qualidade incomparável Atendendo em três cidades Lavras, Perdões e Poços de Caldas Cuidamos de toda a cadeia produtiva do gado Engorda, abate até o consumidor final Então, já sabe, né? Pensou em carnes nobres? Pensou em bendita? Muito obrigada aí também pela sua colaboração Eu tô doida pra conhecer o espaço de vocês, hein? A próxima vez eu vou lá visitar Bendita Carnes Especiais Finalizando aqui Você que está fazendo a doação pelo QR Code Fez a sua doação? Dez, vinte, trinta reais Você vai estar concorrendo A um barriozinho ali Que tá em frente ao cantor Cachaça 2 Mineiros Produto artesanal com qualidade garantida Na hora de tomar aquela cachaça Já sabe, né? Escolha 2 Mineiros Eu vou falar o nosso último agradecimento de agora Depois o Diego vai entrar cantando todas É modão, é música nova Você que tá aí curtindo, fica curtindo Porque daqui a pouco tem muito mais aqui No Lavras Live Ó, Lavras Live Show Vai marcando, põe a hashtag aí pra gente, tá? Central Automotiva Central Automotiva Oficina especializada Conta com o serviço de revisão automotiva Troca de óleo Suspensão Freios E embreagem Scanner computadorizado De última geração E muito mais Buscamos e levamos seu veículo com total segurança Trocamos apenas o necessário Ligue e agende a sua revisão 353821-1592 Ou 3599765-2105 Esses foram alguns dos nossos colaboradores Mandar um abraço mais uma vez aí pro canal Divulga Sertaneja Alô, Tiago Poeta Tá divulgando aí pra gente O canal Divulga Sertaneja Que tem mais de 87 mil inscritos Alô, Dona Nilza Ávila Um beijo pra senhora Tá ouvindo aí, né? E agora tem muito mais música com ele Alô, Diego Chega mais Ê, trem chique Obrigado, Janaína Presta atenção nessa música aqui, hein? Eu sei que você nem gosta de tocar no nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo Não te machucar à toa Pode confiar Quem melhor que ele pra poder dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez Chegado pra te perder E anotar pra eu não fazer E não ouvir na alvega da mão Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez Chegado pra te perder E anotar pra eu não fazer E no final Pegar na mão e agradecer Por ter perdido você Ai, bebê Quem melhor que ele pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez Chegado pra te perder E anotar pra eu não fazer E não ouvir na alvega da mão E agradecer Quero saber o que ele fez Chegado pra te perder E anotar pra eu não fazer E no final Pegar na mão e agradecer Por ter perdido você Nossa, essa música, viu? Chique demais O tempo é perdido você Alô, Lavras, live show Parabéns pela organização aí Parabéns pela estrutura Top, chique Show de bola Top demais, viu, gente? Flor que se cheira Vai Pra aqueles que não são muito Né, Marcio e Johnny Aqueles caras que não são muito Flor que se cheira Tipo o Marcio e Johnny Como é que faz, hein? Comenta sempre Que eu presto pouco E você já enrolou muita gente Nem tenta de novo Nem chega pro pé Vai ser perigoso em você Se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolando De paçom e a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem culpa O peixe morre pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz, hein? Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Porque era tudo Hoje em direita Mas você chegou O beijo rolando A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem culpa O peixe morre pela própria boca Como é que faz? Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Porque era tudo Quebrou De indireita Aquele companheiro Que não é muito flor Que se cheira Tem muito, né? Marcio Johnny Marcio Johnny não é flor Que se cheira, não, viu, gente? Vocês não acreditam nele, não, hein? Com esse bigodinho aí, ó Otavinho sendo cego Exemplo dele, não, viu? Eu vou fazer mais uma música Chonar aqui Namorada reserva Na noite anterior Você que negou o amor De costas se virou Na vontade você me deixou Outra vez me negou o amor Procuro Procurou e achou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente Que eu ajoelho E te peço perdão Lembrou, não, né? Então não E não xinga Quem te dá amor Toda vez que você me negar Amante, não Respeita ela Minha namorada reserva Amante, não Respeita ela Minha namorada reserva Ai de mim Se não fosse ela Minha namorada reserva Respeita ela, vá Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado Que pra mim tá certo Quando a gente Fez amor Diz então Que eu ajo ele E te peço perdão Lembrou, não, né? Então não estressa E não xinga Quem me dá amor Toda vez que você me negar Amante, não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante, não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim Se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Cibó Amante, não Amante, não Amante, não Minha namorada reserva Amante, não Amante, não Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim Se não fosse ela, ia, ia, minha namorada reserva, ia, ia boa, né? Ah, sai fora, rapaz. Espaçosa é demais, então, vai. Essa música é chique, é demais, né? Você chegou Cheio, cheio Não lembro a letra Me ajuda aí, vai Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cadeira Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão bebê Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeçanhar Espaçosa é demais Amor, eu cantei tanto essa música pra esquecer O coração tava assim, assim, assim Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um dono da minha vida Mamãe tá rogadinho, papai é apertadinho Tem a minha vida parada no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão bebê Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um pouco menos linda E tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais E já tomou meu coração e tá subindo Beleza Vamos pensar mais uma moda Eu vou aqui pra tocar pra galera de casa Dá pra sair um Jorge Matheus aí? Mais um Jorge Matheus? O que a gente não fez ainda, hein? Como é que é? Essa eu não sei não Sei não, sei não Cidade inteira, você sabe? Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Chiquem Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Alô, Felipe, sou! Teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Isso é Diego Oliveira ao vivo pra vocês No Navas Live Show Agora que todo mundo já sabe Não assim vai Agora vai ficar melhor ainda, vai Vem Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro Diego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Segura o CSSB Quem sabe que tu ainda me ama Quem sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Trechão de avião Eeeh, trechonada, cebão pra lá Gente, gostaria de agradecer vocês pelo espaço aqui, pelo convite também Alô Juninho Bravo, obrigado, parabéns aí pela estrutura, tá jóia? Ficou top demais, aí toda a galera da organização do evento aí, estão de parabéns. Viu gente, obrigado, precisar não estar aí. Vou deixar vocês agora na mão do Bruno Reis, daqui a pouco tem Felipe Souza para vocês aí. Tá jóia? Vai ter muita música hoje ainda, beleza? Agradecer todos os patrocinadores aí também. Vou deixar na minha saideira de hoje aqui. E agradecendo vocês de coração pelo convite, tá jóia? Vamos fazer um temporal de amor para rasgar com tudo, vai? Sol, pode ser? Obrigado, gente! Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui nessa solidão Fecho a janela Tá pro nosso lado E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra deixar seu beijo Matar a razão Traz esse meu desejo Pra ver se não demora muito E traz de volta os seus carinhos Tô aqui sozinho Tô te esperando Alô, galera de casa Pode cantar assim Quando você chegar Obrigado, gente Alô, banda Valeu, valeu, Dudu Feliz aniversário Alô, Leandrinho Alô, Tavinho Fotografias Quando a saudade sair Um temporal de amor Mais uma vez, vai Quando você chegar Tira essa copa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E a saudade sair Um temporal de amor Um temporal Valeu, Labras Live Show Alô, Labras Live Show Obrigado, gente Valeu, Juninho Bravo Obrigado a todo mundo aí Até a próxima, se Deus quiser Valeu, Janaína Eita Janaína tá chegando Gente, programa ao vivo É desse jeito mesmo Uma correria ali Pede plaquinha Volta plaquinha Volta de look novo Dá só uma olhada Produção Faz um favor aqui pra mim Corri Tô cansada Cansei Até esquentei Voltei com um casaco Maravilhoso E eu vou contar pra vocês Atenção Meninas Atenção meninas Produção Chega perto Pega lá do pé Pega do pé E vem subindo Pra você ver Essa maravilha Que eu acabei de colocar aqui Porque tá frio, né gente Tá frio aí? Manda no YouTube Manda aí Quantos graus Tá aí na sua cidade Você que está ouvindo A gente Lavras Três Pontas Alfenas Boa Esperança Alô Campestre Mandar um abraço Para o meu padrinho Flávio Franco Produtor Da Unique Group Ele que comentou aí na live Que ama a cidade de Lavras Pra quem não sabe Flávio Franco É produtor Um dos melhores Aqui do sul de Minas E é produtor Da Arapuca Mandar um beijo aí Pra todos Da Arapuca E também para o meu padrinho Flávio Franco Ó Um beijo pra você Escreveu aí Que eu tô muito elegante Né? Ó que beleza Mostrou aí produção? Chique demais Voltei com um casaco bonito Ó Voltei dar uma voltinha aqui Pega aí Que chique demais Da conta E eu vou contar pra vocês Ó Quero apresentar Hoje Nesta noite Meu look Que é todo Da Showroom Moda E esse coturno Que vocês acabaram de ver Vou aqui ó Mostrar pra vocês É perfeito Né gente? É da Showroom Choice A Showroom é uma loja Completa Feminina E masculina Com marcas Exclusivas No Showroom Moda Você encontra Triton Melissa Vidibula E Canal Inclusive Este look Que eu estou usando É todo Canal Maravilhoso Gente Falaram assim Nossa Essa cor Que cor diferente É a cor do inverno É a cor da moda E vocês encontram Na Showroom Moda Deixa eu contar também Uma novidade Uma novidade pra vocês Vai lá no Instagram Agora Atenção meninas Agora no Arroba Showroom Lavras E também na Showroom Shois Lavras Que vocês vão encontrar A minha foto Inclusive né Uma foto Maravilhosa Que nós tiramos Agora aqui Pra postar E olha E dá uma lidinha Lá na Na legenda Do feed Porque eu sei Que tá rolando Um desconto Lá Então Muito obrigada Mais uma vez A Showroom E a Showroom Shois Que fez Esse agrado Aqui pra Janaína Paiva Eu amei E também Agradecer Aqui ó Salvei aqui Pra falar É muita gente Mandando beijo E abraço Olha só Camarim Vou falar aqui Um pouquinho Pra vocês Do Camarim Centro de Produções E Estética Um beijo Pra Marina E pra Carla A Marina Que fez toda a produção Do meu cabelo Hair né Meu hair Chique né gente E também pra Carla Que fez toda a minha maquiagem Dá pra chegar aqui produção Olha só Que maquiagem linda Sem contar que eu amei O papo que eu bati Lá com a Carla E também com a Marina Olha só O Camarim é com K Viu gente Vocês que vão seguir aí no Instagram Segue É Camarim com K É um espaço múltiplo Que oferece todos os serviços De produção Cabelo E maquiagem Cabelo E maquiagem Muito obrigada já A Marina E a Carla E além de todo o cuidado Com a estética corporal Facial E tratamentos Capilares Tô cansada Vim correndo Porque daqui a pouco Tá chegando ele Bruno Reis Aqui no espaço Enquanto isso Vou pôr aqui o meu celular A produção é ao vivo Viu Vocês estão acostumados aí Pessoal tudo sentadinho Atrás da bancada Aqui não Aqui a gente faz ao vivo E quem sabe faz ao vivo Manda um abraço pra Rose A Rose que fazia também Um trabalho comigo Lá Ela falava assim Jana Ao vivo é desse jeito mesmo E agradecer já Aos colaboradores Com a gente E todo mundo Que está mandando Comentários no Youtube Quero mandar um beijo Especial pro Sem Alô Sem Um beijo pra você Pois eu falo o nome Da sua namorada Linda, maravilhosa Que tá assistindo a live Aí conferindo Com a gente Olha só Vocês estão vendo aí O QR Code na tela Tá conferindo aí Manda um joinha aí pra mim Se tá dando tudo certo Vai fazendo a sua doação Através do QR Code Porque quem fizer a doação Vai estar concorrendo A um barrilzinho ali Da cachaça Dois mineiros Acertei agora né Dois mineiros É isso? Produção Chique demais A conta E pode entrar lá Na cachaça Dois mineiros No 359 9865 6006 Faça a sua encomenda O pessoal tá comentando Muito aí também Do cenário Chega aqui produção Comigo Olha só Quero mandar um beijo Especial Pro Leandro Da Ousadia Drink Alô Leandro Figueiredo Vou dar uma passadinha Aqui pra vocês Ousadia Drink Gente Que faz aí A distribuição Em toda a região Com nove sabores E outra coisa É da mesma indústria Da catuaba selvagem Sinônimo de muita qualidade Quando eu voltar Pra falar da Ousadia Drinks Vocês vão conferir O e-mail E também O telefone De contato Pra você levar Ousadia Drinks Para o seu estabelecimento E eu não vou chegar ali não Porque produção Já falou Que eu não posso Ir muito pra frente Mas eu quero mostrar Pega ali Fazendo um favor O Daniel Garcia Alô Daniel Dá um oi ali Pra câmera Alô Daniel Olha só O Daniel Que é o churrasqueiro De hoje aqui Que está apoiando A nossa live Ele que faz Todo o trabalho De churrasco Viu gente Churrasco completo Fogo de chão E churrasco uruguaio Muito bom Ô produção Eu quero que você Pega Fala pra mim Ô Daniel O que que é aquilo ali Costela Costela De boi No fogo de chão Olha só Produção Pode caprichar Na filmagem Pra passar vontade Passar vontade Nada Leva o Daniel Pra fazer o seu churrasco Na sua casa Tá vendo que ele tá de máscara Tudo direitinho Anota o telefone 359 9189 0646 É isso mesmo Daniel Parabéns Viu Tá show de bola Daqui a pouco Vou experimentar Tudo certo produção Olha só Lembrando mais uma vez Agradecendo aqui A Prefeitura Municipal de Lavras Por ter criado O Banco de Alimentos De Lavras E é por isso Que a gente tá fazendo Essa live hoje Você que está aí Na sua casa Quer fazer a doação Quer ajudar o Banco de Alimentos De Lavras Doe o seu dinheiro Roupa, alimentos Pode fazer a doação Procurar a Prefeitura Aqui de Lavras Pra encaminhar a sua doação Ou então Através do telefone Do Regis Alô Regis Do Recanto Paraíso É o 359 8704 0002 É por isso E pelos Outros motivos Divulgar Os nossos artistas Aqui né Que a gente realiza Essa live Falar em realizar live Atenção ó Você que quer contratar Aí Também Mexer com imagem Sonorização Pode chamar aí O Juninho Bravo Alô Juninho Através do 359 8816 3637 Você que tá pensando Em fazer sua live Mantendo toda a segurança Máscara Álcool em gel Qualidade de imagem Você pode contratar aí Juninho Também a imagem aqui É do Otávio José Fotografia Valeu Otávio Que beleza hein Eu tô acompanhando também Através do Youtube Os cortes de imagem Pessoal muito bacana Enfim Produção Tudo ok Como é que tá Cadê o Bruno Reis Cadê o Bruno Reis Tá chegando Enquanto isso Vou falar aqui Mais uma vez Pra vocês Viva eventos Viva eventos E R2 Decorações Eles que fizeram Essa maravilhosa decoração Aqui pra hoje Na nossa Lavras Live Show Recanto Paraíso Que tá oferecendo Pra nós E pra todos vocês Que estão em casa Lembrando mais uma coisa Comenta lá no Youtube Mande o seu joinha Que daqui a pouco Eu mesmo vou responder vocês Vou mandar beijo E abraço Pra todo mundo Que tá ligadinho aí Beleza? Produção me deu ok Acho que eu falei tudo aqui Mais uma vez Agradecer aqui A Showroom E a Showroom Shois Pela produção E também Camarinha Com cá, viu? Segue lá no Instagram Produção me deu ok Bruno Reis, gente Da cidade de Lavras Que é bem conhecido aqui Tá estourado Pra toda a nossa região Já tá tudo pronto A produção tá me dando ok Ah, outra coisa Aproveita aí Pra quem não me conhece Anota meu Instagram Janaína Paiva Oficial Eu vou tá mandando mensagem Pra vocês Gravando vídeo Segue Comenta Que eu vou comentando Aqui com vocês também Mandando mais beijos E abraços Quero mandar um beijo Pra Iteice Alô Iteice Um beijo pra você Minha amiga linda Eu quando eu chego aqui Em Lavras Eu já chego procurando Meus amigos, né? É o Dieguinho É o Senha Iteice Todo mundo um beijo Especial no coração De vocês Pra gente finalizar Aqui Tô aqui, ó Com a plaquinha na mão Ansiosa pra ver Esse cara cantar E outra Quer pedir aí também Na sua casa Tá em casa? Pede aí Uai Rango Uai ali, ó Pera aí Que eu vou pegar aqui, ó Ó Produção Me acompanha, hein? Uai Fome Aqui comigo Esse aqui é meu, viu, gente? Ó Uai Fome Uai Que fome Uai Tá doido? Deixa eu falar um negócio Pra vocês Quem pedir aí no aplicativo Mandando a mensagem live Vai ganhar 15% de desconto Tem que escrever live, viu? Toda região O melhor aplicativo aqui, ó Que entrega, faz delivery É o melhor de Lavras 15% Pode pedir Beleza? Gostei desse boné, viu? Um beijo pra vocês aí, ó Chique demais Da conta Quem já aí Usou o aplicativo? Fechou, produção? Lá vem ele Lá vem ele Aqui comigo Alô? Juninho Bravo Manda um ok Pra Janaína Paiva Porque o Bruno Reis Bruno Reis Tá ali Doidinho Pra mostrar Mostrar a garganta de ouro dele Aí, ó Vai chonar na moda Vai chonar no sertanejo moderno E vai chonar E a partir de agora Recanto Paraíso oferece Lavras Live Show Com ele Bruno Reis Chega mais E... Lavras Cariabana Chora o pau negado Que eu acho bom demais Segura quem tá em casa Obrigado pela presença Fiquem com a gente, viu? Fiquem em casa Escute a nossa live Gosto das suas mãos atrevidas Desse teoria maldoso Suas frases provocantes Desse jogo pouco a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser com você Soca uma passagem A sua liberatura Traz a loucura pro quarto Deixe a razão anua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Curte mais uma mentira Sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Com o meu corpo Foi mais uma noite inteira Na loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perto e misturado Na corpo passeando No seu corpo todo Foi mais uma noite inteira Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfeito e misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo O coração nem precisa saber Que eu já tô com você O coração nem precisa saber Que eu já tô com você Alô galera de BH Que tá vendo a nossa live aqui Beijo pra vocês Caíco e Juninho Beijo pra minha esposa Susana Meu filhão Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar Não precisa estar Nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfeito e misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo E põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfeito e misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Que eu já tô com você Coração nem precisa saber Que eu já tô com você Boa noite gente Boa noite quem tá em casa Obrigado pela presença de vocês Junto com a gente aqui Nessa live maravilhosa Os meninos aqui da produção Juninho e Bravo O sítio do resto Não me díam esforço pra fazer Esse cenário maravilhoso Fala Juninho O som tá chegando O que que foi? Ah tá Não beleza Ó gente A primeira música aí Acho que a voz tava muito legal Tá chegando agora É ao vivo Tem toda essa complicação Mesmo esse trâmite Mas nós temos aqui Muito tempo pra cantar E pra vocês curtirem Nossas modas aqui Eu hoje decidi fazer Mais uma vez modão Então Quem tiver em casa Bebendo sua cerveja Sua cachaça Que possa beber Nós aqui não estamos bebendo O meu copo aqui É só chá de hortelã Pra me manter calmo Porque eu sou um cara Muito agitado Então eu tô tomando Meu chazinho de hortelã No meu copo aqui Que tem o patrocínio Patrocínio do Nanato Alto Peças É um cara que tá patrocinando Todos os cantores Aqui em Lavras É um cara que Que dá muita ênfase E ajuda muito Os artistas de Lavras Então o Nanato Alto Peças Obrigado Viu Nanato E eu prometi E a gente combinou Com meus amigos Sandro e Cícero Os dois irmãos lá da cachaça Dois mineiros Cachaça boa hein rapaz Pode falar de cachaça? Beber não sei que não pode Mas falar pode né Cachaça dois mineiros Melhor cachaça do Brasil hoje Quer ver o negócio? Eu vou sair aqui Vai aparecer olá ou não né? Se não aparecer não tem problema não Peraí É o boné da cachaça dois mineiros Boné que o Bruno Reis Vai cantar na live hoje Cachaça boa demais Ô Sandro e Cícero Eu sei que vocês não estão aqui Mas se vocês estiverem assistindo a gente Eu sei que tá Obrigado pelo apoio viu? Com o cantor Bruno Reis E com a Lavras Live Que é um sucesso E em outras edições Será também um grande sucesso E a gente tá aí Tentando fazer da melhor maneira possível Levar alegria Pessoal que tá em casa De uma maneira mais profissional possível Né ô Juninho? E moda Não vamos falar muito não Moda Aquela das antigas lá Tavinha Lembra dela que a gente ensaiou? Segura aí vai O chazinho bom viu? O chazinho bom viu? Vamos ver quem lembra dela aí Vai Vez em quando Ela faz amor comigo Quando quero o ombro amigo Ela vem me procurar De repente ela some da cidade Fico doido de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucina Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai nascer do nosso amor Não vai nascer do nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai nascer do nosso amor Não vai nascer do nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Vai, Banda! Alô, Naná, Tonto Peças Obrigado, querido Cachaça Dois Mineiros Tamo junto, gente! Ela faz coisas que me alucina Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Oh, me assume ou vai embora Não vai nascer do nosso amor Pela metade Oh, me ama de verdade Oh, acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Oh, me assume ou vai embora Não vai nascer do nosso amor Pela metade Oh, me ama de verdade Oh, acaba tudo agora Oh, me ama de verdade Oh, acaba tudo agora Oh, me ama de verdade Oh, me ama de verdade Chique demais Já fiz umas duas lives, rapaz É muito estranho A gente é acostumado a cantar E no final de cada música Sempre tem uma meia dúzia de puxa-saco Que bate palma pra gente, né? E hoje aqui não tem ninguém pra ver E a gente fica meio assim Tímido Né, Juninho? Mas A intenção é essa E a gente não pode parar de cantar A voz não pode parar de sair Eu vou pegar meu violão aqui E vou começar a puxar umas modas aqui Porque eu não preparei repertório, não Aliás, eu até preparei Mas como de costume Eu vou mudar tudo Viu como é que é o ouvido? Cai tudo Segura aí, Juninho Vê como é que tá o som do violão Acho que pode dar um gravinho aí, não pode? Beleza Que todos os amantes já adormeceram Que todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Pô, o cabo caiu aqui, né? E deixar que amanhã juntos nos encontre E que se aumente os desejos Que assim quanto eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto Que assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa visada Canta, vai, solta a voz Que assim quanto eu te abraço Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto No prazer absoluto Que assim quanto eu te abraço Me aperte em seu corpo Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Só eu sei Beijo pra você Beijo pra vocês, gente É só na minha participação Que o microfone cai e o violão Solta o plug Pra mostrar que o trem é de verdade mesmo, né? Mas eu queria fazer modão Então vou ter que fazer modão, né? Ô banda Um lá maior aí, por favor O violão tá desafinado, não tá? Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o teu lugar E nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Tua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu porto E se agarrar em mim Como nos velhos dedos de amor tão loucos Nada mais sim Nada mais sim de nós Porque morrimos abraçados num desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeus A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Não um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Passei sair de nossa alcova Esse Brasil nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Passei sair com a toalha no seu porto E se agarrar em mim Como nos velhos dedos de amor tão loucos Nada mais sim de nós Porque morrimos abraçados num desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Obrigado, banda! Não tava combinada essa não, né? Mas cês são os caras, cês tocam demais O João Henrique no violão São três violões em uma mão só, né? Duas mãos só Tavinho na cordeira nem se fala O Igor na batera E o Marcinho do baixo toca demais Só que tem cara de caminhão 1113 E aí eu vou tomar meu chá de hortelã Que é um oferecimento da cachaça 2 Mineiros Mas é chá, viu gente? Não é cachaça Cachaça 2 Mineiros Só me mandou um chá de hortelã E o copo é do Nanato Auto Peças Meu grande amigo, obrigado, viu Nanato? Cês tão rindo aí, né? Edson Hilton Cês acham que é só meu microfone, caiu o drone, caiu também Chega em casa Chega em casa já é de manhã Depois De uma noite de amor O pensamento não sai O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender Ainda vai ser esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Oh, tem falso Saudade que eu tava de cantar, viu? Agora só tô com saudade de aglomerar Na minha camisa o seu batom E o cheiro E o cheiro Do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não Vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca Paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Mais uma vez vai Eu te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Espero que você que está em casa Assistindo a nossa live aqui Esteja gostando, viu? Desculpe as nossas falhas Nós somos seres humanos, né? A gente erra E... Mas a gente faz com o maior carinho E pode ter certeza que a gente estava morrendo de vontade de fazer, viu? Alô, banda É um si, né? O que mais me dói em noite, sim, no ar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, no bairro, chastral danado Agora a voz do santa criou Foi o seu olhar que lhe deixou assim Louco, apaixonado, tão fora de mim Gosto do seu beijo ainda em minha boca Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Vai, 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 vai Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Do seu corpo nu, do espelho, lembranças demais O seu corpo nu, do espelho, lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudades, netes na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Buscar no meu corpo e encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Louco, apaixonado, eu choro Não tem jeito Em seu apogeu E te falar de amor Eu toco meus meus dedos Lembranças de nós dois aqui Nesses lençóis ficaram Bate demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Vai, 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 vai Horizonte azul O seu corpo nu, do espelho, lembranças demais Salome a galo, Miami Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, do espelho, lembranças demais Oh, trembão, hein, que moda chanada boa Não sei se vocês gostam, mas eu adoro, eu amo Um abraço pessoal lá de Miami Que tá me assistindo A Cris, o Mauri e os amigos lá, viu? Deixa eu ajeitar esse cabo aqui Senão daqui a pouco eu derrubo esse microfone de novo Se vocês estiverem ouvindo o barulho do enxame de abelha, gente É o drone que tá voando aqui do lado Cachaça 2, mineiro Obrigado pela Pelo apoio, viu? Nanato Autopeças, obrigado também, querido Você é um cara que Que tá sempre valorizando os artistas de Lavras mesmo, né? Vamos puxar mais uma moda? Vamos, né? Chazinho de hortelã Ô, Banna Aquela do Zezé que eu mandei é Você vai ver Mi maior, né? É isso aí Ô, Bala Gateta, mal Você pode encontrar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Julinho Bravo Você pode provar milhões de beijos Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Como eu te amei Aí, lembra Eu vou ficar Eu vou ficar Guardando no seu coração Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Guardando no seu coração E aí Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você vai ver Você vai ver Quando a gente fez Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando a gente fez Quando eu dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vim Seu coração Na paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não sumir Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Obrigado, João Obrigado, banda Vocês são os caras, viu? Me pediram pra cantar uma música Que eu não podia deixar de cantar? Essa moda é da época Quando eu comecei a cantar Lá nas Nejas, né? A gente lembra bem dessa época aí E... Vou colocar meu chapéu ali Pra... Pra demonstrar... Leandrinho, será que você... Pode ficar por favor pra mim Você tá de máscara, né? Você é da produção, você pode, né? Chegar Fazendo um favor Essa moda É um cara Muito fera Que eu tive o prazer de conhecer O João Henrique também conheceu É um cara muito legal E... Que já fez sua passagem aqui na Terra Já foi embora, né? Cachaça 2, meninas Rapidinho, viu? Daqui a pouco eu volto com o boné da César Mas eu não podia deixar de cantar essa moda aqui É Juliano César, rapaz Você por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo nos Estados Unidos Eu lava minhas botas na lama Esporas quantas você quebrou Meu chapéu Com a tesoura Quantos você cortou Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia Apenas oito segundos Os tombos que na arena levei Do touro que já me derrubou Mas nenhum doeu mais Que o dia em que você me deixou E é o famoso agora eu sou E ganho muitos troféus E ganho muitos troféus Mas eu neles tenho o valor E ver você me implorando, amor Aquele medo da que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia eu fui seu marido De novo Que um dia eu fui seu marido E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor E ver você me implorando, amor Quem lembra? Vai! Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia eu fui seu marido Que um dia eu fui seu marido Obrigado, viu? Obrigado, Céssia Você conheceu ele, né, João? Juliano César, né? Cara bom, né? Tinha uma moda boa dele também, César Qual que eu tomo aqui, hein? Nunca pá Qual que eu tomo? Qual que eu tomo? Qual que eu tomo? Tem os olhos da lua Resolvi te amar Vamos lembrar a letra, cara Carona Fala pela emoção Vamos Aonde houver paixão Abrace meu corpo Pintou a Cristina, minha cunhada Deixa a brisa passar Lá em Miami Você gostava dessa moda Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói ninho Aonde puder amar Vai, vai Quem nunca parou Uma estrada Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor De madrugada E não ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada E ela brilha tanto Porque é apaixonada E ela brilha tanto 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 Gente, bom de fazer live Que eu gosto de fazer Porque aí eu vou Lembrando as modas E vou fazendo mais ou menos assim, né? Pausinha agora Pra Janaína Paiva falar É isso mesmo Cheguei! Alô, Bruno! Parabéns, viu? O pessoal tá tudo elogiando Quero mandar os parabéns aqui também Pra toda a equipe de produção, filmagem Muito obrigada aí E também agradecer Quem tá lá no YouTube Mandando mensagem Mandando joinha Gente, eu recebi mensagem Que lá em Campestre Alô, Flávio Franco Ele falou assim Que lá tá sete graus Jesus amado Fica em casa, viu gente? Use cobertor Tá doida Alô, Flávio Franco Meu padrinho Inclusive, ele comentou também Que a live está um sucesso Gostou muito do cenário Dos cantores Muito obrigada, Flávio Franco Que em breve Se Deus quiser Tudo passar Vai passar, né? Isso também vai passar Nós vamos estar em breve Aqui em Lavras Novamente Na Arapuca Um abraço pra todos Os envolvidos Inclusive, Flávio Mandou um abraço Pro Juninho Alô Juninho, bravo Flávio Franco Mandando um beijo pra você Um abraço Vamos lá, gente Dando um intervalinho ali Pro Bruno tomar uma água Mudar ali, ó Tirou o chapéu Chá de hortelã Que ele falou que ele é muito Nervoso Ansioso Viu, gente? Ansioso Ai, Bruno Ai, Bruno Olha só A gente não pode deixar de agradecer, né? Os nossos colaboradores Ideal todos Do nosso amigo Coruja Alô, Coruja Quando pensar em placas Todos Adesivos Vem pra Ideal Comemorando esse mês 11 anos De qualidade E confiança Inclusive Pra quem está aí Acompanhando a live Na hora que a câmera For para o Bruno Vocês reparem bem Lá o Lavras Live Show Que foi ele Que foi o criador Da nossa marca aqui Muito obrigada Viu, Coruja Do Ideal Todos Mais um colaborador Inova Bikes Pensou em bike? Inova Bikes Quando o assunto For bicicleta Em geral Manutenção Vestuário Vem pra Inova Bikes Em Lavras Tudo que você precisa Está aqui Muito obrigada E também Aos nossos patrocinadores Olha só Quero falar pra vocês também Lima Material de Construção Da base ao acabamento Tudo que você precisa Para a sua construção Está na Lima Material De Construção Nosso muito obrigada Também para esse patrocinador Mais um conosco aqui Eu adoro usar essa frase, gente Olha só Porque quem tem qualidade Mostra qualidade E anuncia conosco, né? Locadora Lavras Locação de andames Máquinas pesadas Escoras metálicas Compactadores Tudo para a sua obra Inclusive, produção Chega mais aqui Atenção, produção Pega comigo aqui Mostra pra mim Do meu ladinho Olha que negócio chique Eu posso andar pra cá? Tá legal? Olha aqui do meu lado Retroescavadeira Chique demais, hein? Foca aqui na máquina Aqui pra mim Chique Manda aí, gente Muito bom Muito obrigada, hein? Acabei de mandar Acabei de receber mensagem aqui Máquina chique demais Locadora Lavras Tá ali o telefone Vou falar pra vocês 99952 2533 Então você que tá precisando aí Tá na mão o telefone Finalizando aqui os nossos colaboradores Porque lá vem ele Bruno Tá pronto ali Vou falar pra vocês aqui Lohaine Dermopigmentação Alô, Lohaine Um grande beijo Um grande abraço pra você Em breve estarei voltando a Lavras E já quero agendar um horário com você, hein? Especialista em sobrancelha, micro e dermopigmentação Seu olhar merece esse toque Valeu, Lohaine Obrigada Finalizando aqui, gente Não esqueça de fazer a sua doação Através do QR Code que está aparecendo aí Na sua tela Colabore conosco Fique em casa Se cuide E agora fique com ele Alô, Bruno Vai de modão ou vai de moderno? Conta aí Só de modão Então vai de modão aí Você em casa Prepara pra chorar Choro tanto que puder Tanto que aguentar Ó, mostra lá o Bruno pra mim Bruno Fala desse boné ajeitado que você tá usando aí agora, hein? Chique demais Boné que fome Ai que fome Ai que fome O Espeto Brasão tá no é que fome Se quiser pedir Espeto Espeto Brasão no é que fome Pede lá Entrega na sua tela E agora eu vou pedir uma moda Toca aí uma pra mim Bruno Chega o rei Vai lá Toda agora Vida vazia, companheirada Ai, 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 ai Alô, Kaique Depois que você foi embora Solidão entrou Trampou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Teu meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vira vazia Saudade sua Dia no plano Vento gelado Noite sem lua Vira vazia Sem sentimento Noite sem sono Abandono Eu não aguento Uma moda bem chonada assim, quer ver? Pra blogueira mais famosa de Lavras, Marcela Comfort Pra você, querida Tá sempre lá Curtindo os vídeos do Bruno Reis Obrigado, viu? Não sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me irei se levar Ilusão Ilusão Oi Oi, chama Vai encontrar Alguém que você ama e que se faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Vou te amar E vai sentir Agora tem diferença desse alguém que só te ama Vai aprender Vai aprender Vai viver e dar valor do amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi eu me irei se levar Ilusão Ilusão Foi te amar Flip Souza Vai encontrar É alguém que você ama e que se faça o que fez Eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir É uma vez que você ama É uma vez que você ama Vai aprender Vai aprender Vai viver e dar valor do amor De quem te ama Vai aprender A viver e dar valor do amor O violão do cabo sai toda hora Olha Sapo Parou agora? Parou aí produção? Parou? Deu? Eu preciso de mandar um abraço especial pro meu filho Leonardo Filhão Beijo pra você Papai te ama Te ama Te ama Não tem mais palavras pra falar Te ama Ama A vovó tá aí Mamãe Sônia Beijo mãe Minha esposa Minha esposa Suzana Que com certeza não tá assistindo a live Porque tá lá no espeto brasão Cuidando 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 do nosso negócio Do nosso sustento Enquanto Bruno Reis tá aqui cantando Minha esposa Minha esposa tá lá trabalhando Me ajudando Como sempre me ajudou Beijo Suzana Beijo Que Deus te ilumine sempre Viu querida Você é especial demais Um beijo pro meu sogro Raimundo Que eu amo 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 Depois que eu perdi meu pai Em 2014 Meu sogro É meu segundo pai Beijo Raimundo Te amo viu querido Chega de te amo né Agora tem que falar te amo pra Cachaça Dois Mineiros Beijo E amo também pro Nanato Autopestas Que são os meus apoiadores Beijo pra vocês meus queridos Nanato queria ouvir uma moda Mas essa moda não tava no repertório sabe Aí vamos ver se dá pra fazer no improviso Só o refrão assim ó Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de ouvir E até meu jeito de falar Só você Me conhece amor Só você Sabe Vem quem sou Pra você Nanato E a sua digníssima vara Mais cara vai ser só esse pedacinho que eu não sei o resto Eu não sei a letra dela Puxa outra moda aí Nós temos um sanfoneiro de primeira aqui Que é o Tavinha Né Tavinha Seu cara Seu cara Seu amigão e o cara Aí tem uma moda muito bonita do Guilherme Santiago Você sabe qual que é né Que eu acho que eu nem preciso falar É esse tom aqui confere comigo É com você companheiro É com você companheiro Vai Seu amor aqui Aloxão Que saudade que dá Chego a ter dó de mim Meu amor assim Meu amor assim Propeço e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Amo você E ninguém mais Amo você E ninguém mais Que o peito chora Ai Nessas noites de lua jogado na rua Ai Ai Amo Ai Amo Nessas noites de lua jogado na rua Ai É com você E ninguém mais Que o peito chora Ai Nessas noites de lua jogado na rua Ai Amo Ai Amo Amo Nessas noites de lua jogado na rua Ai Vontade mesmo Vão de jeito dançando Mas não pode nem não tem Meu amor assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você E ninguém mais Me deixou assim Assombrada E escuridão A paz, o sorriso e a razão Uou, 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 uai É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai Amo Nessas noites de lua jogado na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai Amo Ai Amo Nessas noites de lua jogado na rua Amo 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 colaborando para que isso aqui tudo aconteça. Então, obrigado a vocês que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso talento, que dão força para nós aqui da cidade. Obrigado a todos os empresários que estão patrocinando essa live maravilhosa aqui. Nós não é maravilhoso, não, mas a live está linda. Beijo para vocês. O mais feio é o Reginho. Mas o sítio dele é maravilhoso. E aí, Roy? Pensando aqui neste condado, tocando algumas modas e vendo aquele boiaçando no fogo de chão, Roy, pensei comigo, não está sendo fácil, Roy. Deixe-me pelo menos falar de nós, Deixe-me pelo menos falar de nós, Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca E vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar E tudo achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Maldiça 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 Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Sobe o tom, viu, João? Lá no refrão, lá Mais original Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim História é a metade do fim E vai me ligar E vai me ligar Vai me ligar Saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Maldiça 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 Valeu, João Obrigado Vou dar um abraço pra dupla João Henrique e Guilherme Os meninos meus amigos Desde pequeno, né? Gravaram uma música minha bonitinha, só no DVD deles Vai lançar Se Deus quiser Quando é que lança, ô Guilherminha? Você que tá na produção aí A música do Bruno Reis no DVD do João Henrique e Guilherme lança, né? Em breve Tá bom, obrigado Obrigado ao João Henrique e Guilherme por ter lançado A gravada música do Bruno Reis Vocês são fera demais Eu acho que No momento são os artistas de Lavras que vão expandir pro Brasil inteiro A dupla João Henrique e Guilherme Com certeza Mano um abraço pros meus amigos que não estão aqui Que eu tô com saudade deles O Saninho O João Pedro O Juliano Lúcio O Cabelo Nossa, como é que eu vou lembrar, hein? Reginaldo Cruja Tem tanta gente Diego Barbosa Gustavo lá da Showroom É muita gente pra me lembrar Mas eu não vou conseguir lembrar Porque não estão aqui Se tivesse, eu lembrava Cara, meu violão tá dando um palo aqui Aí, vê se vai Foi, foi, foi Fala, Letrinha Esse cabo aqui tá uma pedra no meu sapato Meus amigos Edivaldo, Edivaldo tá assistindo a live Edivaldo, grande abraço pra você, viu, querido Você e sua família Meus amigos, abenço Gente, se eu esquecer Se eu esquecer de alguém, me desculpem, viu Filipe Souza já tá vindo, já? Já tá vindo? Hã? Abraço, Filipe Souza Vai fazer um shows-aço daqui a pouquinho Quantas músicas eu vou cantar ainda? E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tudo ter sofrido E agora Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você E sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora para que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Esperava, buscava Teu corpo, teu cheiro Sumiu Em um mar de dor Diz que morre de amor E agora por mim E agora Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me abasto e me dependo de você Mas depois me entrego Faço, digo, faço coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero De dizer que não te quero Tô negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o que vai ser de mim Se eu não posso enganar meu coração Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Eu não existo sem você Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer É amor que não tem fim Ai, trembão Acho que a gente tem que fazer uma modona de Um sanfonão, hein, né, cara? Tipo assim, aquela que começa em lá menor, assim, ó Meu Deus do céu Alô, Zezé Cambraia, um abraço pra você, querido Beijo, meu querido amigo Zezé Cambraia Doente de amor, procuro remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se organizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir Ela na zona, viu, gente? E a nova da noite que estava comigo Também foi embora, Leandrinho Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite da boate azul Eu já ia terminar, vocês voltaram, não tem problema não O Igor entende o meu recado O Igor Batero entendeu Essa moda é boa demais Só que a gente canta ela a vida inteira Fala, Leandro Tiagão é um cara maravilhoso Adoro o Tiagão Da Zé 35 Produções, né? Meu parceiraço Leandrinho está aqui também Tiagão Eu já cantei o Horizonte Azul, né? Como é que abraça o Tiagão Daquele tamanho, rapaz? Gasta dois de mim Que já sou gordo pra caralho Pra abraçar ele Vou fazer outra moda pro Tiagão Quer ver? Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Alô, Tiagão Alô, Lelê Alô, Igor De ensinar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como em doce está a rotina De te amar todas as manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos E mais saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer E mais saudade Diz pra ela Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver O cabo desgraçado esse viu Puta que pariu O meu Só pra encerrar a música bonitinha Eu já xinguei Viver Fala, Jumim Mais duas só O que você está fazendo isso comigo? É pegação de pé Eu queria cantar mais três horas Sacanagem isso aí Sério? Felipe Souza vai chegar aqui Vou só beber mais um chá de hortelã, Regim E vou cantar mais as duas minhas saideiras Eu vou agradecer mais uma vez A Cachaça Dois Mineiros Que está apoiando o Bruno Reis Nanato Auto Peças É um cara que não mete esforço Pra ajudar os artistas de Lavras Obrigado, viu Nanato? E agradecer você Que está em casa hoje Assistindo a nossa live aqui E tendo paciência de escutar a gente desafinando pra caralho Porque a gente é isso aí mesmo Mas a gente canta com a alma e com o coração Quer dizer, a gente não Eu, né? Porque o Diego Oliveira não O Diego é um cantor pra caralho O Felipe Souza também vai vir cantar Mas eu sou isso aí mesmo Eu só tenho duas modas pra tocar Que sacanagem, né? Ah, vou cantar modão João Ache o tom dessa moda aí, ó Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E reclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem E descansam o seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ele é tudo Tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse menino terrível te amar outra vez É meu É meu É meu É meu O meu filho Leonardo Silva Leonardo Reis Leonardo Silva Reis Pediu Papai, canta essa moda aqui Como é que o Leonardo pode gostar De uma moda dessa Com 14 anos de idade, né? Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz... Que violão, hein, João? Nem sua quando a gente faz amor Que inveja você, cara Você só vai tomar banho sozinha Na hora de jantar me diz que já comeu Vê novela, zina e galçom Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Eu existo Quem em 82 Casou comigo Por isso exijo uma explicação Juninho mal Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Porque me deram a liberdade de cantar Obrigado, viu? Deixar eu cantar, viu, Julinho? Você é o cara Só porque você vai ser papai, né? Ah, esqueci que não era pra poder falar Vou só energizar aqui Num chá de hortelã Pra eu saber qual é a saideira que eu vou fazer Acho que é a única música das mais novinhas que eu toquei hoje, né? Agora deixa o Tavinho fazendo a safona bonitão Vai, segura o Tavinho Vai, Tavinho! Vai, Tavinho! Vai, Tavinho! Vai, Tavinho! Vai, Tavinho! Você morava no meu coração E o tempo toda a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você vai despejar do meu coração Pra morar no vento da recepção Você foi na minha vida Obrigado, Caíque, Juninho, que o pessoal tá em BH Obrigado, Cris, Maurinho em Miami Minha família maravilhosa E a todos vocês amigos que estão assistindo Alô, Guinho! Faltou o Ventania seu, cara Mas tá, a gente canta Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no vento da recepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Obrigado, Cachaça, Dois Mineiros Alô, Sandro, Cícero Obrigado, Seis, viu, queridos? Obrigado, Nanato, Autopeças, mais uma vez Obrigado ao Reginho, Juninho, Bravo Pessoal que fez essa live maravilhosa aqui E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Obrigado, gente, valeu Beijo pra vocês Fiquem com Deus Vai passar, se Deus quiser E a gente vai aglomerar gostoso E aí, pessoal É isso aí, parabéns Bruno Reis Arrasou aqui Tocando as modão Pessoal curtindo aí em casa Muito bom A gente fica muito feliz, viu, gente Com os seus comentários lá no YouTube Apoiando aqui os artistas regionais E continuando aqui nessa live maravilhosa Lavras Live Show Muito obrigada pela sua companhia em casa, hein Vou pedir pra produção Chega mais, produção Vem aqui do ladinho Vou comentar E vamos começar O terceiro bloco com ela Ousadia Drink Olha só que cenário maravilhoso Que foi montado aqui pra nós Tá aqui comigo Chega pertinho Tá pertinho, produção? Olha só O copo maravilhoso Que tem aqui do meu lado Tá pronto Pra beber Na verdade, gente Ousadia Drink Ela é uma bebida Que já vem pronta É só colocar bastante gelo E curtir E usar a imaginação, viu Use lá com leite condensado Também bate lá com frutas cítricas E também lembrando Que a Ousadia Drink É da mesma indústria Da catuaba selvagem No caso Sinônimo de muita qualidade E pra você Agora chegou a parte interessante Tá Pra você Que quer levar Ousadia Drink Para o seu estabelecimento Pode procurar Leandro Arroba Upgrade Representa .com.br Alô, Leandro Figueiredo Obrigada pela sua colaboração De muita importância Pra nós, viu, gente Anote o telefone aí É o 619 9505 4720 É o representante exclusivo Agora ficou bom, hein Exclusivo Aqui do sul de Minas Leandro Arroba Upgrade Representa .com.br Ousadia Drink Tem nove sabores E eu já vou adiantar Pra vocês, gente Corre lá no Instagram Da Ousadia Drink Porque vem muitas novidades Com mais sabores aí Mais novidades E aí vocês podem conferir tudo Lembrando também Que a Ousadia Drink É um drink Que você pode usar A sua imaginação Tô falando de novo Porque aqui, ó Eu experimentei Deixei aqui com bastante gelo Produção Produção tá falando Que a imagem tá linda Aqui comigo tem quatro sabores A que eu mais gostei Janaína Paiva Que mais gostou Foi o sabor de melancia Gente É simplesmente Maravilhoso Agora a gente vai esperar Aqui Vou voltar aqui Produção Pode esperar aqui Comigo, ó Vou falar pra vocês aqui A respeito das doações Através do QR Code As doações estão muito boas E agora a gente tem mais um artista Que vai entrar na live conosco O nome dele é Felipe Souza Felipe Souza Já vai entrando lá no Instagram dele Felipe Souza Com S Underline FS Entra lá Já confere Porque ele É a nossa próxima atração Aqui No Lavras Live Show Contar também pra vocês Que quem estiver doando Através do QR Code Vai estar concorrendo A um barril Da cachaça Dois Mineiros Barrilzinho que tá ali Pra gente Depois a produção vai mostrar também Da cachaça Dois Mineiros Lá de Itumirim Alô Itumirim Toda a região Pessoal ligado aí na live Muito obrigada aí Também Como se diz, né? Produção ao vivo A gente tem aqui Deixa eu pegar Enquanto isso, produção Já vai dando aí Mais uma passada de mão No meu look Chique demais E eu vou falar pra vocês Que sem os colaboradores De hoje Nada seria possível Realizar essa live De uma estrutura Tão linda como ela Então a gente vai agradecer aqui A Marcenaria Barreto Há mais de 40 anos No mercado Atendendo Lavras e região Pensou em móveis planejados Fechamento de pia Closet Armário E guarda-roupas Pensou em Marcenaria Barreto E agora O nosso agradecimento A ele Maxwell Motos Alô, Maxwell Um abraço pra você Viu? Peças de moto Manutenção A loja mais tradicional E completa De lavras Há mais de 20 anos No mercado Quem tá mandando Um abraço especial Pra você, Maxwell É o Reginho O Regis Do Recanto Paraíso Parceiro, né? Onde tudo começou aí 20 anos De muita história Quem é andar de moto Nesse frio Quem anda de moto Nesse frio Sofre, né? Olha só Na Maxwell Motos Motos peças Motopeças Você encontra uma linha Completa De jaquetas Calças Luvas Tudo para não passar frio Em qualquer hora Do dia Gente, realmente Tá muito frio E quem anda de moto Nesse tempo Sofre Tá aí a solução Viu, gente? Maxwell Motos Finalizando os nossos colaboradores Pra ele entrar Já tá tudo pronto, produção? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Cadê o cantor? Cadê o artista maravilhoso? Olha só Posto Santo Antônio Na hora de abastecer o seu carro Vá pro Posto Santo Antônio O tradicional posto Da Praça da Estação Atendimento de qualidade Bom preço E confiança Fechou, produção? Ó Quero passar aqui Atenção, ó Mandar um abraço Pro Eto Do Vidros Ó Cambraia Tá aqui comigo Alô Eto Tá ligado Tá ligado na live aí? Muito obrigada, viu? Também o Posto Santo Antônio Sânio Alô Sânio Tá ligadinho na live conosco E daqui a pouco, gente Pra quem conferiu o nosso cenário Viu que nós temos um trator aqui, né? Então vou mandar um abraço aí pra toda a equipe da Corpal Alô Marcos Vinícius Alô Marcos Vinícius Pessoal da Corpal aí E eu vou chamar ele Pra finalizar a nossa live em grande estilo Quem não fez a sua doação Dá tempo ainda, viu gente? Tem tempinho ainda, vamos doar Porque o intuito dessa live é a sua colaboração Vamos ajudar o Banco de Alimentos de Lavras Muito obrigada, Prefeitura Municipal de Lavras aí E vamos começar A gente saiu do Bruno com muito modão E a gente vai entrar com ele Felipe Souza Pra trazer os mais recentes sucessos aí do mundo sertanejo Com vocês, Recanto Paraíso oferece Lavras Live Show Felipe Souza Oi, meus amores Bruno, Diego Um beijo pra você Um beijo Um beijo Joãozinho Diz muitas besteiras a boca pra fora Pois sei que se arrepende por jogar Você briga, me ignora, pisa na vó, sente saudade e sora Diz que é de raiva pra não assumir que me adora Eu sei que o grande amor não é fácil de se encontrar O mais difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado e não existe pecado E não se possa perdoar Vai ver, a gente não conhece o amor direito Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que você aprendeu a amar Veiozinho, mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Vem, gente, vem Vem, banda boa E você briga, me ignora, pisa na vó, sente saudade e sora Ele diz que é de raiva pra não assumir que me adora Eu sei que o grande amor não é fácil de se encontrar Mais difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado e não existe pecado E não se possa perdoar Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que você aprendeu a amar Vem, tá vivo, mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Pode passar mil anos Pode passar mil anos Vem a lua te trazer de volta aos sonhos meus Então vamos Um beijo meu amor, eu te amo, tá? Fazer igual o Guilherme, né? Só não vou cortar o cabelo Vem o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme Amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração E aqui dentro do meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais ir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não vou mais viver sem ti Não vou mais viver sem ti Canta aí vai Volta logo só vocês Ou eu vou Vai, Joãozinho Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Você me deixou Estamos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, me vi sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, me vi sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid E volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Joãozinho, eu sosseguei Gente Juninho Juninho bravo Só pode Muito obrigado Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo Um beijo pra todo mundo que tá assistindo Gui Beijo pra você Tá bom? Tô bebendo o que não me bebi Vou falar o que eu nunca falei Pela primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei E o que eu tava procurando Vai, Leandrinho Eu achei Em você Vem Se quer cinema Eu só vou fazer Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma samulha Vem Fala, Regio Vai, Leandrinho E eu sosseguei E eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei minha rota E os meus planos Viu que eu tava procurando E eu achei Vem Em você Se quer cinema Eu só vou beber Se quer curtir balada Eu Passar a noite E dividir comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser Vai, Dudu A partir de hoje Eu sou o homem De uma samulha E é verdade Viu, gente Vem Vai, Joãozinho Aí, ó Tá vendo? Joãozinho Vão aquela Jorge Matheus Lá menor, vai Um, dois, três Vai, Joãozinho Canta de casa Vem 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 Eu vou jogar Alô, Bruno E o que todos querem É só ser para nós dois Você é o que eu quero E vou continuar te amando Eu não tô nem aí Porque os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sei pra você Dizem que eu não presto A medo e confusão Querem nos afastar E acabar com o nosso amor Vem E o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Tira você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E o que todos querem É só ser para nós dois Eu não tô nem aí Todos ficam falando Que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto A medo e a confusão Querem nos afastar E acabar com o nosso amor O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 O Juninho Juninho, né Juninho Juninho, muito obrigado Todo mundo Guilherminho Muito obrigado, tá bom? João Henrique Guilherme Tá aqui, ó O que que foi, João? Então vamos Juliano Essa é pra você, tá bom? Cadê o Juliano? Vamos, Juliano João Dá um sol pra mim, vai Telefone mudo, vai João, vai ュ timinho para eu ser foi, euer Queơi Vida Ai... 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 ... ений' Ai... Ai... ai.... Ai... Eu quero que risca o meu nome da sua agenda Esqueças o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra mudar Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai te escravar várias vezes Ele é polimundo, não pode chamar Vem, Tavi Gente, QR Gold está na esquerda, tá bom? Vamos doar Ansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não... Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai te escravar várias vezes Telefone murdo, não pode chamar Você vai te escravar Várias vezes Telefone murdo, não pode chamar Ah, 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 ah Obrigado Flávio Franco Obrigado Flávio Franco Paulo Ivo Fael, um beijo pra você, viu? Tá assistindo a gente, Barbacena Galera de Prados Nazareno Minha cidade Cara Queria agradecer a todo mundo Que está presente na live Tá? Queria pedir pra vocês Doar Aqui no Leandrinho Tá, mano? Foca aqui, vai Aí, ó Queria pedir pra vocês doar Lado esquerdo Não é isso? Não é isso, Gui? É Esquerdo mil Tá bom? Esquerdo mil aqui, ó Doa Tem muita gente precisando Tá bom? A gente sabe o quanto Que a gente está Que a gente está sofrendo Com tudo isso Tá? Então é isso Abelha sem mel Vamos, gente Vamos cantar Vamos, Tavinho Vamos Marcio Johnny Igão Um beijo, Igão Olha lá, ó Cadê? Cadê a toquinha verde, cara? É Faltou Hoje faltou Sem Um beijo Então vamos Bora Vai, Joãozinho Beijo, meu amor Minha sogra, meu sogro Todo mundo Minha família Eu amo vocês Já vem você Já vem você de novo Com esse papo Se é por você que eu sou Completamente louco Nessa caramba, cara Não vai servir pra nada Deixa eu te dar um beijo Que essa bobeira passa Adoro o seu Esse senhor Carente, consciente Pra mim parece perfeito Sua pele macia Somos em alegria Em uma só pessoa Na mais perfeita harmonia Isso é você Isso é você Isso é você Pra mim Então vem cá Meu bem Vem me dar o cheiro Então vem cá Mata logo Esse desejo Vai Tá na cara Que eu Sem você É estrada Sem sentido Viagem Um turista Perdido Amor Mal Resolvido Tá na cara Que eu Sem você Sou Abelha Sem mel O sol Sem a lua Estrela Sem céu Uma Noiva Sem Vé Hoje Sou eu Sem você Já vem você De novo Com esse papo Se é por você Que eu sou Completamente louco Essa cara Não vai se vir Pra nada Deixa eu te dar Um beijo Que essa bobeira Passa Adoro Seus Carente Com ciúme Pra mim Parece perfeito Sua pele Macia Sorriso E alegria Em uma só pessoa Na mais perfeita Canta em casa Vai Isso é você Isso é você Pra mim Pra mim Então vem cá Meu bem Vem dar um cheiro Então vem cá Mata logo Esse desejo Vai Tá na cara Que eu Sem você É estrada Sem sentido Viagem Sem rumo O futuro Está perdido Amor Mal resolvido Tá na cara Que eu Sem você Sou abelha Sem mel O sol Sem a lua Estrela Sem céu Uma noiva Sem pé Hoje sou eu Sem você Vem, vem Vem, vem Jãozinho Agora Um, dois, três Tá na cara Que eu Sem você É estrada Sem sentido Viagem Sem rumo Um turista Tá perdido Amor Mal resolvido Tá na cara Que eu Sem você É abelha Sem mel O sol Sem a lua Estrela Sem céu Uma noiva Sem pé Hoje sou eu Sem você Hoje sou eu Sem você Hoje sou eu Sem você Deixa eu abrir Meu Youtube Abraço Marcel Mesquita Abraço Leone Beleza Vamos mandar uma apaixonada Agora Joãozinho Jorge Mateus Vai Antônimos Vai Igor Que que foi Hã Aí Agora sim Bora Gente Vamos doar Tá Falar de novo Aqui Vamos doar A gente sabe Que a gente está passando Todo mundo está passando Então vamos doar Beleza Eu só queria ter o seu abraço Pra ver se eu desfaço Essa falta de você Poder tocar Entrar no compasso Do meu coração E dizer Olhar no fundo Vem Sem você Não importa Se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se faz sol Faz ver Eu pensei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você No escuro No sozinho Acompanhado Só a gente Ficar junto E não separado Eu só existo E vou do seu lado Sem você Não importa Se tá doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se faz sol Faz ver Eu achei que era certo É melhor Ficar longe de você No escuro Fica claro No sozinho Acompanhado Só a gente Ficar junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado Eu só queria ter Seu abraço Trave o seu desfaço Essa falta De você Poder tocar Entra no compasão E o seu coração Bater Olha Vem, vem, vem Canta aí de caldo Vai Sem você Não importa Se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se faz sol Faz ver Eu achei que era certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você No escuro Fica claro No sozinho Acompanhado Só a gente Fica junto E não separado Só existe Se for do seu lado E sem você Não importa Se é Se faz sol Faz ver Eu achei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você Eu só existe Se for do seu lado Sem você Não importa Se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se faz sol Faz ver Eu achei que dava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe de você No escuro Fica claro No sozinho Acompanhado Só a gente Fica junto Não separado Eu só existe Se for do seu lado Se for do seu lado Se for do seu lado Abraço Pedro Cruz Divulga sertanejo Né cara Abraço Pra eles Tá Mais alguém Pedrinho Não Jãozinho Brunão Essa vai pro Cê Tá Bruno Reis Cadê o Bruno Reis Já foi? Aí ele ali Por um minuto Vai Todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Não se vive no mundo Em que se perdeu E das madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta Em minha pão Pra dizer que me amava Quando estava longe Pode ser que amanhã Juntos os encontros E que faça a certeza O que é só sonho E que se acabe O segredo E que se aumente O desejo E assim Quando eu lhe vejo Que busque o desejo Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo No prazer absoluto E assim Quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe Sabe De um jeito Que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sim Tem que ser diferente E que se acabe E que se acabe o segredo E que se acabe o desejo E assim Quando eu te abraço Me aperto em seu braço Por um minuto Por um minuto Por um minuto E meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto Num prazer absoluto Quem O que aconteceu? Hã? Olha lá Eu tô falando Ué O que aconteceu agora? Gente, vamos Fala Tavinho Manda aí, vai Jorge Matheus, vai Chega o repertório Chega o repertório aí, vai Queria agradecer o Juninho Juninho, bravo Vamos minha banda, vamos lá, vamos Duas metades, estão pedindo duas metades, né Jorge Matheus, vai Ô Gui Teve que assumir agora, Gui Ô gente, perdão, viu Tá ruim demais de cantar, tá frio demais Queria agradecer a todo mundo, tá Então vamos Vamos Juninho Duas metades, vai Não dá pra esquecer teus olhos Os leitosos dos beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto, fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora, mas é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem nós além Eu corro e morro todo dia, vivendo essa agonia que nem tira a paz, diz aí vá Um dia te levo comigo e de saudade suas, eu não choro mais Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Vem, vem Não dá pra esquecer teus olhos, nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto, fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora, mas é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além Eu sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que nem tira a paz Um dia te levo comigo e de saudade suas, eu não choro mais Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você Aí Ô gente, vamos doar, vamos doar, tá? Pedrinho Tem pra mais alguém mandar abraço? Abraço pra minha namorada, né cara? Não pode deixar, né? Então vamos Joãozinho, segue o repertório aí, vai Pode ser, vamos Guilherminho, essa música é sua, cara Vamos, gente Tá viciando outra boca, como fez caminho Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o meu Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usam pra te ganhar Sem se despedir, sem se explicar Vem, vem E tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Vem, esperando a gasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Vem, vem, esperando a gasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Vai, Dudu Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Vem, 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 vem Tiago Poeta Tá vixinha do outro avô como peixe a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o bem Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o cão Sem se despedir Sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Vem, vem, esperando a gasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Vem, vem, esperando a gasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Fala Janain Fala Felipe Souza Que beleza O pessoal tá curtindo muito em casa Tenho vários beijos e abraços aqui através do YouTube Muito obrigada a você que acompanhou até agora, né? Desde as oito horas da noite conosco Agora já são quase meia-noite e meia E você está aí curtindo a nossa Lavras Live Show Que beleza, muito obrigada mais uma vez A gente só tem que agradecer E também agradecer ao pessoal que tá mandando aí joinha Comunicando conosco Quero mandar um beijo especial Olha, gente Eu comentei aqui sobre o Flávio Franco, produtor, né? Aí ele postou pra todo mundo lá em Campestre Distribuiu lá nos grupos o nosso link E aí, olha só Quero mandar um abraço pro Delicado E pro Almir E o Rafael da Cidade de Campestre Que também tá ligadinho na nossa Live A Rosilda Alô, Rosilda Mamãe do Regis Um beijo, viu? Também aqui comigo Vou falar pra vocês Felipe Felipe que recebeu um elogio muito bacana Pedir aí pra você cantar Daniel Depois se der, viu? Falar pra você aqui Então, desde já, a gente agradece a participação de todos Deixa eu pegar aqui agora Pra fechar Gente, é, programa ao vivo tem dessas coisas mesmo, né? A gente entra aqui Põe o tablet Pega celular O importante é que a gente preparou com muito carinho Essa live pra você que tá em casa E desde já também agradecer a sua doação Muito obrigada E viu, pra você que doou Através do QR Code Dá tempo de doar também Alô, Suzana Mandar um beijo pra Suzana Esposa do Bruno Reis Tá ligadinha? É isso, Bruno? Ah, não? Beijo? É, tá mandando beijo Beijo pra você que mandou aí Mensagem no YouTube Valeu pela participação Comentar aqui com vocês Encerrando os nossos colaboradores por hoje Porque sem vocês Nada disso seria possível Ah, mandar aqui um beijo também especial Gente, a Cida Paiva Minha mãe Eu peguei aqui E veio mensagem dela Alô, Cida Paiva Na cidade de Três Pontas Francisco Todo mundo que tá ligadinho Apoiando o meu trabalho Um beijo pra Unique Group Alô, Jorge Flávio também Uma empresa muito bacana Que acompanha Tá acompanhando E só elogiando a live, hein? Inclusive, parece que eu li assim Que foi uma das lives Da melhor produção Viu? O cenário Muito bonito Parabéns a todos Fechando aqui com a gente Ó Quintas da Barra Vinícola Produzido através da técnica inovadora no Brasil Da Dupla Poda O Quintas da Barra é um vinho fino Da região do sul de Minas Com coloração vermelha intensa Aromas frutados e florais Com excelência, equilíbrio Também o vinho harmoniza perfeitamente Com carnes vermelhas, aves e massas Muito obrigada aí, tá? R2 Eventos e Decorações Muito obrigada pela colaboração De suma importância pra nós hoje Celaria Esteio Celaria Esteio Moda Country Lá você encontra As melhores marcas de moda country E artigos de selaria Sempre com alguma promoção e bom preço Faça uma visita Na Celaria Esteio Muito obrigada também Gente Desde o começo da live Eu contei pra vocês Sobre a loja Showroom, né? Então vou pedir pra vocês Irem lá no Instagram Ó, como eu tô falando aqui pra vocês Que programa ao vivo Live ao vivo é desse, ó Perdi Mas como eu sou uma boa comunicadora Eu já sei falar pra vocês Irem lá no Instagram Da Showroom E Showroom Choice Porque tem uma foto minha Que postaram lá Inclusive ficou muito bonita Vocês têm até o dia dos namorados Pra poder ir lá na loja Mostrar a foto E vai ganhar 15% de desconto Muito obrigada que me vestiu aqui, ó Muito lindo Eu amei E aproveitar e também agradecer A minha produção, né? Cabelo e maquiagem Muito obrigada Daqui a pouco eu volto também Pra falar o endereço Certinho pra vocês E vou de mais música, né? Felipe Se atender o pedido do Daniel Tudo bem Se não atender Aí, ó Vamos também? Vamos também de Daniel? Lógico, claro E aí eu volto pra fazer os agradecimentos finais Não saia daí Porque tem mais Felipe Souza Bora, gente Dá um sol aí Vai, vai, João Ué Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Vem Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Vem Não chore por ele Vem Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer com você feliz Vamos pegar o primeiro avião Onde ensino a felicidade A felicidade A minha você Vem Pensa em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Vem Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Tem aquela assim... Vai, João Puxa um sol aí, vai, João Meu amor, me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Use aquele... Vai Use aquele batom Que eu gosto de beijar Use aquele perfume Pra me enverteçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe, 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 vá Deixa a luz acesa Apaga a tristeza Que hoje não dá Sem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar Vem... A gente já não faz amor Com o brilho no olhar A gente já não faz amor A gente já não faz amor A gente já não faz amor Como o marco é o olhar Vai... Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Cachaça Dois Mineiros Um abraço pra eles, tá? Ousadia! Um beijo pra ousadia Juninho! Só pode! Gente, desculpa Porque tá muito frio Eu tô... Eu tô errando Não tô? Não tô? Tô... De vez em quando Gente, desculpa os erros, tá? Gente, mas o fato A gente não vai julgar os erros, não Porque agora é o momento Da gente não julgar os erros Tá bom? O momento agora é de doar Vamos fazer doação QR Code tá do lado esquerdo Né, Juninho? Lado esquerdo Lado esquerdo da tela Tá bom? Vamos doar Vamos fazer o bem Tá? Vamos fazer o bem Porque o motivo dessa live É fazer o bem Tá bom? Queria agradecer a todos Os patrocinadores Agradecer ao Juninho Agradecer ao Reginho A todos os músicos Tavinho, João Márcio Johnny Agora o Guilherminho Olha lá Gente, mais uma vez Desculpe os erros, tá? Queria mandar um abraço Pra todo mundo Que tá presente na live Todo mundo que tá mandando abraço Tá mandando abraço Pra todo mundo Tanto pro Diego Tanto pro Brunão Abraço pro filho do Brunão Leonardo Tá bom? Abraço pra minha namorada Meu amor Abraço a minha sogra Ô saudade Abraço pro meu sogro Você tá rindo o que, João? Por que você tá rindo? Hã? Vamos seguir o repertório? Vamos? Agora é sério Agora é sério Agora é sério Né? Bora, gente Bora, gente Abraço Abraço pra todo mundo Que tá online, tá? Pra todos os patrocinadores Que tão online Bora A gente tá bem reduzido Bora, gente Bora, 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 bora Não era pra ser, mas foi Tentei frear, não deu É que o seu beijo foi Acima da média E eu capotei Tô querendo você toda hora Vacilei Vem Vem E se der certo A gente atualiza o nosso status Se der errado A sorte é do nosso palco Que assistiu a gente Se amando intensa Se amando intensamente Vem 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 Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Vai, brunão Vai, brunão Vai, brunão Vai, brunão Vai Assim E se der certo Bagunça Minha vida Revira Minha cama Meu coração Não liga Se gostou Se ama Se vai durar Um mês Ou uma Hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso Agora Bagunça Minha vida Revira Minha cama Meu coração não queria Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso agora Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso agora Abraço pra turma de Prados Gente, vocês estão gostando? Vamos comentar Janaína, Janaína é a nossa apresentadora, né cara? Reginho, cachaça dois veneiros, muito obrigado Vou levar pro meu pai, porque eu não bebo, né? Cachaça eu não bebo, então vou levar pro meu pai, né Leandrinho? Quero agradecer Reginho Juninho, só pode Gente Gente Ô João Vamos fazer o seguinte Dá um mi aí, vai Amor covarde, vai Vai Tavinho E quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Quando o Macau me encontra Discute Desconheço o amor Não covarde A gente se abraça e se beija com tanta ternura Não meça o amor Não meça o limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Rezagens que somente o tempo pode resolver Tiago Poeta Se o erro for meu eu assumo, não quero saber Vai Tavinho Não meça o amor Não peço milhões de desculpas Se preciso for Não meça o limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Detalhes que só quem sabe Quem sabe cantar em casa E quando a gente Tem briga Quando a gente se separa Saudade Quando o Macau me encontra Discute Desconheço o amor Não covarde E quando a gente Fica junto Tem briga Quando a gente Se separa Saudade Quando o Macau me encontra Discute Desconheço o amor Não covarde E quando a gente Fica junto Tem briga Quando a gente Se separa Saudade Quando o Macau me encontra Discute Desconheço o amor Não covarde E quando a gente Fica junto Tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marcar um encontro Discute, desconheça o amor Simbora! A senhora, só vocês, só vocês em casa E quando a gente fica junto Discute, desconheça o amor E quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marcar um encontro Discute, desconheça o amor Não, covarde E quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa a saudade Discute Amor Não, covarde E quando a gente Antes conheço o amor Tão covarde Vestígios, vamos Vestígios, vamos Gente, lembrando de novo, tá QR Code tá do lado esquerdo Vamos doar Tá Agradecer o Juninho de novo Agradecer o Reginho E a todos Os patrocinadores E eu não sei Se um coração pode aguentar Tanta dor Quando perde O amor Quando o sol Já não brilha mais O seu olhar E eu não sei E eu não sei Se um coração Pode aguentar Tanta dor Quando perde E o amor Quando o sol Já não brilha mais O seu olhar Ah, 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 ah Se ainda dói É porque Não consigo te esquecer E o vento só me traz Vestígios Que lembram você Eu vou curar Essa dor Em trancar E o caminho Se rumo Vou levar A vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E eu não sei Se um coração Pode aguentar Tanta dor Quando perde Com o amor Quando o sol Já não brilha mais E se um olhar Canta aí De casa, vai Se ainda dói É porque Não consigo te esquecer Em um caminho Se rumo Vou levar A vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ti Ainda dói É porque Não consigo te esquecer E o vento Só me traz Vestígios Que lembram você Eu vou curar Essa dor Encontrar O novo amor Em um caminho Chego Vou levando A vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vou levando A vida Ah, 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 ah Vamos, gente Lençol dobrado Vamos lençol dobrado Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito De te esquecer Até que foi fácil Canta aí de casa, vai Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se tirar o globo seu Se misturar com o meu Vamos levar junto essa briga lá pro palco E força a outro lado Eu e você, meu bem, já tenho resultado Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor E meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Alô, mentira! E já quem esqueceu de tudo que aconteceu E meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado E já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro barco E aí tem jeito, meu bem, eu e você, meu bem Já tenho resultado Quem sabe canta em casa, vai! Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo E meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já quem esqueceu de tudo que aconteceu A noite inteira A noite inteira Pergunta boa, vamos Estão pedindo beija-flor, me beija João Beija-flor, me beija Estão pedindo Não, né? Não? Estão pedindo mais o que, hein? Vai Canta aí comigo, vai de casa Vou começar com uma pergunta boa Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá faltando apelo Me desculpa se eu não entendi Você com esse cabelo preto Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Tava chegando perto, chegando perto demais Já quatro dias tava tudo tão perfeito E seus problemas já não Eu só queria você, só pensava em você Ainda há tempo pra se arrepender E eu vou dizer Eu me arrependi de não ter te abraçado Outra vez Outra vez Ficar acordada até depois da sexta Já pra ver o som nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Vem, Tavinho Eu vou dizer Aí Gente Acabou? Deu? Deu tempo? Tá bom Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo que colaborou com a live Todo mundo que teve presente Obrigado ao Juninho Obrigado a todo mundo, Reginho Abraço a todo mundo Brunão Muito obrigado, cara Diegão, muito obrigado Gente, desculpa os erros, tá? Vou falar, só Bom Ô Juninho, pode falar Pode? Vem cá, Brunão Pode? Deixa aí Vai pra ela primeiro É verdade Aqui Chega mais É isso mesmo Calma aí, Felipe Pra gente encerrar A gente volta com você Mas antes Não poderia deixar de agradecer Mais uma vez Você que ficou aí conosco Na live Lavras Live Show Você que fez a sua doação Através do QR Code Depois a gente vai postar o resultado aí do sorteio E também pra você Que fez as suas doações Pra ajudar aqui Essa live tão maravilhosa Muito obrigada Todos os nossos colaboradores Vou mandar um abraço aqui também Pra Ana Cláudia O Henrique Gomes O João O José E a Maria Que estão aqui Ligadinho Estão não Está na sua casa Ligadinho na live Alô Ana Cláudia Um beijo pra você Muito obrigada Também Olha só Agradecer a Viva Eventos Que é a empresa especializada Na realização de formaturas Inclusive Mandar um abraço especial Pra Jordana Que completou mais um aninho de vida Parabéns Viu Jordana Olha só Possui mais de 20 unidades Atua em diversas cidades do país Inclusive em Lavras e Varginha Sempre proporcionando experiências incríveis Viva Eventos Abraça aí pra Jordana E toda a equipe Enfim Como o Felipe disse E como eu também citei Aí no começo da live Nós somos seres humanos Estamos prestes a erros Acertos Mas tudo que nós fizemos aqui hoje Foi de muito bom grado Pra você que acompanhou a nossa live aí em casa Espero que vocês tenham gostado Foi feito com muito carinho Produção incrível Juninho Bravo Muito obrigado Parabéns Correria e toda a sua equipe No final tudo deu muito certo Graças a Deus Agradecer ao Recanto Paraíso Alô Regis Muito obrigado pelo convite E também por ceder o espaço pra nós Enfim Fazendo um resumo aqui pra nós Ai que fome Lavras Muito obrigado aí O Rafael Muito obrigado também Pelos 15% de desconto Valeu mesmo Alfredo Lanches Bendita Carnes Especiais Cachaça Dois Mineiros Central Automotiva Clear Clean Corpal Tratores Também conosco aqui Equinox Tecnologia Fasa Assistência Técnica e Centro Automotivo Aloitei-se Um beijo pra você É saído também Ideal Todos Inova Bikes Daniel Garcia Churrasco Especial Muito obrigada Daniel que acompanhou a gente Aqui na live também Ao vivo Filma ali produção pra gente Daniel Olha lá Dá tchauzinho Muito obrigada Também conosco Olha só Agradecer A Carla Aí Do Camarim A Carla Minha maquiadora Oficial Muito obrigada E também Me ajuda que produção É Camila Acertei Marina É tudo Ina É tudo Ina né Alô Marina E também a Carla Que fez a minha produção de hoje Muito obrigada Vocês puderem seguir lá no Instagram É Camarim Com K Viu gente Obrigada mesmo Camarim Centro de Produções E Estética Lá você encontra de tudo Tá Também finalizar aqui Lima Material de Construção Locadora Lavras Lorraine Dermopigmentação Marcenaria Barreto Maxwell Motos Ousadia Posto Santo Antônio Quintas R2 Eventos e Decorações Celaria Esteiro Showroom Vidros Cambraia Viva Eventos O nosso muito obrigada Janaína Paiva Agradece pela sua presença Aí do outro lado na sua casa Tirou um tempinho aqui conosco né E também agradecer a banda Que passou conosco Muito obrigada Foi de extrema importância Pra gente fazer essa live E também aos artistas Que fizeram aqui né Diego Bruno E agora Felipe Eu acho que tá dando certo ali Vai ter Uma participação especial Deixa aqui gente É Lavras Live Show Um oferecimento do Recanto Paraíso Com vocês agora Felipe Participação especial dele Bruno Reis Chega mais Tchau gente Obrigada Vem cá Brunão Vem Vem cá Pode vir Vem cá Vem cá Pode vir Aqui ó Pode sentar aqui Não aqui ó Do lado aqui Isso Do lado da perna esquerda Manda um beijo pro seu filho Leonardo Peraí calma gente Tá saindo não Aproveitar pra mandar abraço aqui Né Vou pegar meu celular Cadê ele Brunão Tá lá Falando Tá saindo? Agora tá Tão ouvindo aí? Pode falar Eu acho que meu filho Leonardo Nessa hora já deve ter dormido né Já? Ah dormiu Já Ô gente Ó Vamos Brunão Cantar né Tavinho Felipe Souza Cara bom sou Cara humilde Bonito pra caralho Mentira É um cara bonito Um cara novo Que tá despontando aí No cenário musical Verdade É Tomara que dê tudo certo pra ele Vai dar né Agora nós Não Nós já ficou assim Gordinho né Meio resolvido Assim Mas não tem problema não Não é cano também Leonardo Tem umas mulher que gostam Leonardo tem que ser igual a você Qualquer As mulher que gostam A minha mulher E a minha mãe Nossa Adora Brunão Eu queria te abraçar Mas não tem como Né Pode Não pode Pode não Vamos manter o O distanciamento Qual a moda que nós vamos cantar? Pá gente Amigos Pode ser Pode ser Ô moda linda Alto Puxa Isso Tudo entre eu E ela Bora Bora Pode ser Pode ser Obrigado Desculpa a banda Beijo pra vocês E ela ligou Terminado Tudo entre eu E ela Disse que encontrou Outra pessoa Brunão Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender Encarar Com a borracha E como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos E abraço E pra machucar Ainda brigou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha cena Quem sabe canta de casa Vai Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Ele existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Se o amor que morreu De entender Ainda vive em mim Oi gente Palmas pra Bruno Reis De casa Tá bom? Um beijo pro Joãozinho E pra Mila Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos E abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha cena Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Ainda vive Se o amor que morreu Dentro dela ainda vive Ainda vive em mim Abraços live Deu tempo já, Juninho? Deu tempo já? Acabou? Gente Vamos agradecer, né? Cadê o Diego que tá aqui? Não? Vamos agradecer Todo mundo Obrigado Todo mundo que doou Todo mundo que teve presente Muito obrigado Desculpe aos erros Tá? Enfim A gente não tá Vou falar de novo, né? A gente não tá aqui Pra julgar os erros A gente tá aqui pra doar Pra fazer o bem Pra todo mundo Muito obrigado Aos poucos Que estão aqui Fazendo o bem Tá bom? Aos que doaram É isso Os patrocinadores, né? E a iniciativa Da produção Obrigado Vocês são foda Juninho Todo mundo sabe da sua correria Cara Muito obrigado Regis Leandrinho É aquele negócio, né? Só pode Juninho Então tá bom Muito obrigado Obrigado, gente Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês Isso Até mais E aí Tchau 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 Tchau